A CIDADE NO BRASIL 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 Agora cá está novamente Vamos ver como é que eles vão começar a atacar Para já está um bocado confuso Isto está-se a tornar interessante pelo visto Vamos lá ver Assim no outro prisma Ambos já estão a começar-se a posicionar A equipa azul tenta passar para o ataque Vamos ver a partida aqui Pode ser o primeiro gol da partida Que defesa! Stracker defende! Será que vai acontecer? E para já ainda nada circula A bola ainda está por aí perdida Vamos lá ver a partida aqui É a cobra que agora passa para a frente A situação agora vai para o contra-ataque O Riggs pode tentar levar a bola Mas nada para já 3 minutos e 30 Está uma grande confusão Entre estes jogadores Random Nick Sim, exatamente Todo mundo quer mostrar a sua qualidade A bola está pingando ali Não acaba não entrando O Stracker só foi em cima da linha É incrível como ele sai da defesa Com esse guichote Todo mundo tentando uma jogada aérea Ora nem mais Olha que podia ter saído o primeiro gol Mas olha É o contra-ataque Vai o Fox E foi impedido Pelo Asprek Será que é assim que ele se chama? É S-R-E-C Acho que é isto Agora a bola continua A equipa azul precisa de passar para a frente E está 0 a 0 Uma grande confusão dentro deste campo Nota-se mesmo que eles não são a equipa A bola agora foi ponta-piada para a frente O Stracker foi agora a buscar o bus Agora aquele cobra Segue para a frente Pode arrematar E foi impedido Pelo Act Agora a bola continua aqui Ponta-piada de lá para o outro Arsec também é a mesma coisa Ambos estão se divertindo Olha agora O Stracker pode marcar Não acredito Ele vai falhar Será? Será? Não! A bola bate na trave O Stracker Meu Deus O que é que aconteceu aqui com o Stracker? Quase Por muito foco Ele não consegue marcar o dunking Mas não conseguiu O time azul está muito mais formado Acho eu Mas a pressão Está vindo sim Amarelo Hora nem mais Isto é equipas random O torneio vai passar aqui na stream A partida às 6 horas Com a companhia do Major Isto é uma simples brincadeira Só para recordar E agora isto continua Dois minutos Aquele cobra agora a ponta-peia Será que pode ser o primeiro gol? Mas não Fox agora a afastar Agora novamente Passa a equipa laranja para o ataque Será que eles vão conseguir fazer alguma coisa daqui? A bola ainda continua para aqui a circular Agora a equipa da azul A ponta-pear a bola para fora Cá está então O striker a tentar passar para a frente O Axe a falhar completamente Mas atenção Isto continua Mas não Tudo continua aqui Está um grande amontoado de gente aqui Não sei o que pode ser Será que vai ser daqui um aéreo? Vamos já assistir daqui E Rex agora a falhar completamente a bola Agora continua A bola agora está a circular A beliza está aberta Vamos assistir ao primeiro gol Será? A bola vai entrar E entra mesmo O primeiro gol da partida, Nick O primeiro gol da partida Veio com o Fox no contra-ataque O gol do time azul estava aberto Ninguém O tubo não foi para o ataque Forçado demais No contra-ataque Veio o time laranja Conseguiram fazer um gol Correndo o chute do Fox bem forte Estão na frente Ora nem mais Agora a equipa laranja está à frente Por um golo Agora vamos lá novamente Ver o que vai se passar a partir daqui A bola agora pode ser cortada Foi cortada sim senhor A Rex agora pode ir A bola agora foi ultrapassada Cá está a equipa laranja Está em vantagem Querem expandir a vantagem certamente Está tudo na mesma Stracker agora pode tentar fazer Um remato aéreo Mas não surgiu em nada Agora vai o Axt Pode fazer alguma coisa E agora foi cortado O Pulasrak Agora a Rex Remata a bola para a frente novamente A bola agora ainda circula por aí Atenção pode ser o gol do empate E é o gol do empate, Nick Gol do empate Empataram o jogo O Fox acabou tentando fazer O clear mais o Cobra Aquele Cobra lá estava presente Conseguiu fazer um ótimo aéreo Um chute forte Conseguiu empatar o jogo Mas não está tudo igual Menino seja bem vindo Aqui a nossa stream Há muito tempo que já não vinha cá É verdade Estamos só a fazer aqui Um jogo de brincadeira Antes de passarmos para o torneio Vamos ver O torneio começa Às 6 horas aqui na stream Já começou Desde as 5 horas do Brasil Bati agora Às 7 horas em Portugal 8 horas Será passado a stream Os quartos finais Mais ou menos É isso que nós vamos começar a streamar Porque o torneio já está a decorrer Pediram-nos só para começar A partir das 6 E assim vamos fazer Agora cá está Então a bola a continuar a seguir Riggs agora está a pontapear Straca também A bola continua E agora foi afastada Aquele Cobra Fazer uma boa defesa Um a um Querem manter o resultado Ninguém quer perder É um jogo amigável Mas querem ganhar na mesma, Nick Sim, pois é No começo Estava bastante desconfigurado Para assim dizer E durante a partida Foram se formando Os dois times E 4 E levaram este gol Faltam 10 segundos Agora cá está O jogo está intenso 6 segundos Vamos ver o que eles vão fazer A equipa azul precisa de marcar Como é que isto vai acabar A bola está no ar A bola para entrar Atenção E Ah, foi para o lado Que sorte Que momento dramático, Nick Exatamente Overtime Os dois times já estão formados Jogando muito bem E os dois querem ganhar Vamos ver como Quem vai se sair melhor Overtime Ora para já Todos querem marcar Já foi para o prolongamento Isto é um jogo amigável Antes de streamarmos o torneio Perto dos guardas finais E atenção E a bola veio ao posto Agora vai para a recarga Riggs pode tentar levar a bola Cá está ele Pode tentar fazer um wall drag Será que ele vai procurar um ceiling shot Ceiling shot E vai para o lado Atenção Podem gostar Não Vai para o contra-ataque O striker agora vai para o contra-ataque Está a tentar fazer um ceiling shot também Não consegue Tentou fazer uns pinch Mas nada disso Isto continua a surgir Agora aquele cobra vai rematar Atenção E a bola foi afastada novamente A equipa laranja pode passar para o contra-ataque E Riggs no ar Agora afastar O jogo está muito equilibrado Nick Sim O chute ali Quase foi o gol daqui Está empatado Quem fazer o primeiro gol ganha Ora cá está novamente A equipa laranja agora passa para o ataque Ali um bom pormenor técnico E agora atenção novamente Riggs remata Striker defende Está na mão de beijar Olha que defesa do Fox Aparecer no momento certo Nick Jogo pegado Agora estão indo para cima Com o striker sem boost Forçando bastante Ele tem que tirar A bola dali Conseguiu Talvez saia um gol lá daqui Nem o companheiro que estava perto Ora cá está aí então Para muita gente que tem dúvidas Só vamos começar a streamar o torneio A partir dos quartos finais Por isso é que estamos a fazer esta brincadeira Com quem nos está a ver Damos a oportunidade de vir e mostrar os seus talentos E ora cá está novamente Estão a fazer um grande jogo Têm prolongamento Muitas defesas E muita qualidade da mistura Não é verdade Nick? Sim exatamente Um jogo pegado Um a um Olha atenção Pode ser Não Como é que ele falhou isto Nick? Até o pai natal De costas de partidas Marcava E agora continua Atenção Pode ser E é o golo decisivo Que está o jogo Nick? Sim Para recompensar o erro do parceiro Aquele cobra lá Conseguiu fazer um ótimo Ótimo fly Por pouco O Fox não relou nesta bola Está saindo Ora cá está então O primeiro jogo Já foi de ganho então Para estes jogadores Nick O que é que tens a dizer sobre eles? Sim pois é Aquele cobra lá Conseguiu Fazer o O gol no overtime E levar a vitória Para o time do azul O time laranja Jogou muito bem também Teve algum problema Com o jogador Que estava alto Pinho no começo Mas o foco E o estraga Conseguiu jogar muito bem E quase venceram a partida É verdade então Vamos lá ver O que é que vai ser daqui Para já Isto é um jogo em peras Eles próprios se divertiram E isto ainda foi para prolongamento Vamos então já assistir Se calhar mais um joguinho Que horas são agora? Nick Que horas são? Para também saber se vale a pena Fazermos mais um ou não Falta cerca de 12 minutos Para o Major se juntar a nós Como é que querem fazer? Querem fazer mais um jogo? Pois é Faltam 15 minutinhos 15 minutinhos Eles ocupam o melhor de 3 Ora então Sim senhora Vamos lá Mais um jogo Dizem eles que é o último jogo Está bem? É o último jogo Porque depois temos que passar Para o torneio Vamos começar a streamar Então os quartos fideis Vamos lá então Para a partida Vamos então aguardar Depois vamos passar Para o torneio Vamos lá então À espera que eles comecem a entrar Ou não Ou se calhar já se foram embora Nick Se calhar vamos procurar Mais umas pessoas Que querem se vir a divertir ou não Pois é Vamos lá Então olha pessoal Vamos Quem quiser participar Entre em contato com o Nick Dá para mais um jogo Antes passamos para o torneio Quem eu quiser fazer Que faça agora Até lá Vamos aguardar Estamos só Estão a aguardar Que mais alguém Queira vir aqui Participar connosco Quem quiser vir Jogar privado Entre no nosso Discord Ainda dá para mais um joguinho Então Quem quiser Pode vir É bem vindo Até lá Vamos pôr musiquinha Vamos lá então Tem que falar diretamente Com o Nick Faça ponto de exclamação Discord E fale com o Nick Está na zona Dos Açores Eu só estou aguardando Eu acho que não vai ter vaga Todo mundo está aqui Se eu não me engano O Viper Ele vai reiniciar o jogo O que é que aconteceu O que é que aconteceu Raudi O que é que aconteceu contigo News é Raudi O que é que é isso O que é que é essa palavra Nick Alguém que me ajude Salve qual O Discord Faz ponto de exclamação Discord Encontras no nosso Discord Oh yeah Vamos lá então Quem quiser vir participar Que fale agora Com o Nick O Nick Passa-vos então As coordenadas do jogo Raudi Muito obrigado Muito amor e compaixão É isto que a News Cup faz Isto é uma família É uma comunidade Estamos aqui todos Para meter o Brasil em grande O Nick Ainda estás por aí Olha tá ok Eu acho que não vai ter vaga A gente queria mais uma Porque parece que os jogadores Vão Vão continuar nessa Então como assim Infelizmente não vai ter vaga Para mais pessoas Vão repetir o mesmo time Ah é Então Os jogadores voltaram Foi isso Sim voltaram A gente só está esperando mais um Que ele está reiniciando O jogo dele Ok pessoal Enquanto chegarmos Às 70 pessoas Vamos fazer outro Giveaway Fiquem atentos Então vamos lá Para o jogo Vamos lá então O que interessa Dizem eles que podem entrar E vamos lá então À partida Vamos lá então Aguardar Dizem eles Então que podem entrar Vamos então Para o segundo jogo Aleatório Vamos só aguardar então Que eles entram Para já Acho que eles entraram todos Está tudo a postos E cá está O segundo e último jogo Random Antes passamos para o torneio Portanto Muito obrigado A quem quis Aqui se vir Diverter connosco E para o chat também E agora segue o segundo jogo Pontapé de saída Seguiu O Riggs ganhou o pontapé de saída Axe Quase conseguiu chegar lá A Cobra Fazer um belo corte Ai 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 Que o Strike Agora pode ter Comprometer a equipe Vamos agora fazer Um excelente corte Sim 0 a 0 Os jogadores do azul Muito juntos Agora cá está Está pegado Vamos ver Vamos ver Quem vai ser na frente do placard Já foram quase dois minutos Em jogo Ora sim senhora O jogo ainda está disputado Vamos ver a partir daqui Aquela Cobra agora Afastar novamente A bola agora foi para o centro Olha para eles Riggs agora A tentar acompanhar novamente A bola agora foi afastada Vamos ver A bola foi arrematada E o Cobra agora Afastar a bola Podia ter agora Seguido para o contra-ataque E segue O mesmo equipa azul Segue para o contra-ataque A bola foi arrematada Fox agora para o primeiro remate Segundo remate A equipa azul Pode ser Mas jogando em equipa E nada acontece 3 minutos de jogo 0 a 0 Quais são As do análise Nick? Pois é O time do azul Está indo com tudo Mantando a pressão Está aguentando O time do laranja A bola está pegando Quase foi gol Estão mantando a pressão Querem abrir o placar O time do azul Nesse começo Ora cá está Então Equipa azul Agora está A tentar pressionar mais Ganhou o primeiro jogo Isto está muito interessante Para quem está a assistir Agora a live Isto é só um jogo random Como pessoas estão a ouvir A live Nós só vamos passar O torneio A partir das 6 horas De aqui a nada Vamos ter que Começar a passar Porque o Major O nosso convidado Vai se juntar a nós E vamos começar A focar só no torneio Portanto aproveitem agora Para se divertir Um bocadinho connosco Essa foi a nossa intenção Também de final de ano Para acabar o ano em grande E olha Já está 1 a 0 E o SREC Há de marcar Sim O time do azul Estava em cima Indo com todo Do time do laranja Não conseguiu Aguentar esse ataque Veio com força O time do azul E assim Inaugurando o placar 1 a 0 Sai na frente O time do azul Ora cá está Então 1 a 0 Strike novamente Agora afastar a bola Cá está Riggs Pode rematar Atenção Aquele cobra Também a chutar E é golo 2 a 0 2 minutos de jogo 2 golos Incrível Nick Sim Sem muita comunicação Saiu um team player Ali O passe do Riggs E aquele cobra Conseguiu Completar Estava presente no lance Se chegasse o segundo gol Na partida do time do azul Isto não é jogo para torneio Mas parece que sim Estão a dar de tudo Nick Para já Cá está Podem fazer um all drag E agora para já O all drag também não correu bem A bola vai agora para o contra-ataque Será que a bola vai entrar E acaba por entrar Que azar Nick Pois é Não conseguiu Tirar A bola dali E evitar esse gol Ele acabou não pegando O ângulo certo Perdeu a noção Um pouquinho do gol E não conseguiu fazer o clear 3 a 0 Está virando Chocolate do time azul Pelo menos até agora Agora cá está então 3 a 0 Parece que o Axe Está aqui um desistente O Axe Não está a jogar Está só a escrever Não sei o que ele está a fazer A bola assim ainda continua Striker agora Tenta levar a bola Olha para isto Conseguiu Passar por 2 Atenção Pode fazer o passo Para o seu colega da equipa Como é que ele vai acabar E agora foi cortado Pelo Skrik Não sei bem como dizer este nome Mas está bem Agora cá está novamente A bola agora continua Fox agora tentou cortar E agora Rix A dar uma caçada Ao seu adversário Novamente A bola agora continua Arx pode tentar passar para o centro Também não há ninguém a acompanhar Ele tentou fazer uma jogada individual Mas não surgiu em nada Agora o homem tentou fazer um all drag Também não surgiu O strike agora leva a bola Consegue Passar o primeiro Conseguiu fazer um bom flip Mas não surgiu o efeito Fox agora remata A bola está aí por cima Vamos lá ver Striker quase apanhava esta bola Excelente corte do Cobra Agora Atenção Axe pode ir Excelente defesa Recarga falha E Rix também falha Que momento agora curcial A bola vai para o contra-ataque Aqui para Laranjas Segue com a bola Pode tentar Atenção Atenção Ai Jesus Aqui está com um jogo de malucos Um minuto está acabando O minuto está acabando O time do azul está indo para cima Querendo mais um golzinho Pode sair E olha 4 a 0 Pois é E como saiu O cruzamento veio Do aquele cobra lá E estava lá embaixo Seu companheiro Para concluir a jogada Conseguiu Após a bola pimbar no chão Entrar no gol 4 a 0 Faltando 50 segundos O jogo acabou Ora cá está 4 a 0 52 segundos Vamos lá ver a partir daqui Fox agora afastou a bola Faltam então 47 segundos Isto é um jogo de brincadeira Vamos passar para o torneio Aqui a bocado O torneio já deve estar perto De chegar aos quartos finais Não sabemos ainda Vamos nos informar E até lá O Major está a se juntar connosco E vamos passar Então a próxima partida Que vamos passar aqui Será do torneio Nick Não é verdade? Pois é Após a partida já do torneio Grande torneio Que a gente vai acompanhar Cerca de 200 jogadores Se inscreveram Incrível Agora a bola ainda continua A bola foi defendida pelo Fox A bola ainda circula Fox agora passa para a frente Cá está Jogada aérea Riggs Ai que defesa do striker Que bola Nossa senhora Que jogada Uma grande jogada Para uma grande defesa Nick Sim pois é Quase chega-se o quinto gol No finalzinho O time da azul Parece que o jogo vai acabar E acabou E olha Sendo assim 4 a 0 Foi assim que ficou o jogo Vamos então Já Só faço assim Uma pequena análise Desta partida Uma partida De pura diversão Como é verdade Mas também analisa Aqui os jogadores Que participaram O que é que tu achaste Pois é No começo daquela primeira partida Os jogadores jogaram Os jogadores jogaram mais individuais Zingshot Dali E o wall drag Dali Bastante jogada com estilo E após passar o tempo Foi incrível Como eles pegaram Um reconhecimento Do seu time E impor Uma posição E sem muita comunicação Eles conseguiu jogar muito bem E nessa segunda partida O time do azul 4 a 0 Jogou muito bem Em cima O time do laranja Que teve ótimos jogadores Como o Focus Track É que estava sempre presente Na movimentação Incrível Que jogo Ora nem mais Sendo assim Então Vamos passar para o torneio Vamos só passar agora Para o estúdio Junto do Pai Natal Só um momento Vamos até Passar para o estúdio E sendo assim Vamos começar a aguardar Como a Jog Chega para aqui Nick Vamos então Sair desta partida Ao mesmo tempo Também Vamos começar a organizar as coisas Vamos começar então A falar com a organização O próximo Vai ser então Para o torneio Vai ser agora A partir das 6 horas Do Brasil 8 horas De Portugal Vamos começar É o Major Que agora vai se juntar A nós A partir daqui E agora Vamos só então Aguardar Que o Major Se junte E Sim senhor Invasou do Major Dizem a malta Para já Ainda não vi nada Ainda não sei Nada do Major Alguma coisa Fala com o Major Oi caraças Raposo e tudo mais Muito obrigado Ora vivas O Papai Noel Fica muito agradecido É velhote Mas agradece Por esse apoio Ora para já Estão todos Apostos Só por acaso Conhece alguma Destas equipas Major Eu não conheço Nenhuma das duas equipes Eu conheço apenas Alguns jogadores Como o Gianchi O Lance Mas tenho certeza Que vai ser Sensacional Ora sendo assim Vai ser o pontapé De saída Para a Ronda 3 Vamos nessa Cinco minutos Para cada lado B ao 13 Agora segue o jogo A bola foi já Pontapeada Pode ser o primeiro golo Da equipa laranja Será que sim? Será que não? Não foi afastada Por Cesar Para já Remate Defesa Para o Tagos Entrar E ficou pela linha Major Quase Conseguiram Já 15 segundos De Lance E já Chegou a essa partida Esse nível A partida A gente vê Que começou Muito quente Já a partida É verdade A equipa Dos Not Fast Fizeram já Para agora Já criaram Os maiores momentos De perigo Agora cá vai Novamente para o Atark É os Darkhouse Que passam para a frente E novamente A serem esbarrados Pela fronteira Dos Not Fast Que continuam a atacar Agora vamos lá ver Como é que eles vão programar Zoom agora Para um Coloca A bola Junta da parede Vamos lá ver Se faz um all track E não consegue Para já Para o Segar Lança E estou a fazer a jogada Novamente Passo para o meio Não estava lá Ninguém a receber Agora passa novamente Por o ataque A equipa dos Not Fast Agora Vamos lá ver Como é que isto termina Giant tenta afastar Novamente A bola também foi Tentar afastar A bola está Completamente confusa Naquela área do jogo Vamos ver Quem é que mete A primeira bola no golo Cesaro novamente A cortar a bola A bola agora Continua a ser tocada Um bom Um bom aéreo Pelo salto Teste cortar a bola Passa para o Depap Passa para o centro Será que vamos assistir O primeiro golo E não Excelente corte do lance Major Excelente corte do lance Realmente O lance é um jogador Que tem muitas habilidades Tanto ofensivas Quanto defensivas E está conseguindo Exibir já nessa primeira partida Imagina o aquecimento Para o que ele está fazendo Olha cá está então A bola continua a circular Lance conseguiu travar A primeira bola Segue para a frente Excelente corte também Do Salkin Agora Giang Que consegue afastar Segue agora A equipa Dos Dark House Para a frente E novamente A serem bloqueados Pelo Not Fast Agora lance novamente A impedir a bola A bola continua A meio campo Cesaro agora corta novamente Giang Pode continuar Mas agora foi cortado Pelo Salto Que a bola agora Está ali presa para ele Pode passar a bola Para o centro Mas para já Isto continua Tudo por igual Estão muito compactadas Estas duas equipas Parece que o jogo Vai se tornar muito complicado Se ver Quem é que vai marcar O primeiro golo Major Eu ainda não sei definir Exatamente quem vai marcar O primeiro golo Eles estão fazendo Um posicionamento Bem defensivo Os dois Estão chutando alto Estão tentando pegar Algum Uma vulnerabilidade Dos outros times Mas os dois Estão se comportando Muito equivalentes Até agora Para cá está então Cesaro novamente A conseguir Ponte a pegar a bola Para a frente Vamos ver Giang Tentou puxar a bola Para a frente Não conseguiu também Lance Possa a bola para o meio Será que eles vão conseguir Alguma coisa Para já não Giang Novamente A tentar cortar Será que vamos assistir O primeiro golo Ali e fez o gol Primeiro já Olha cá está Então agora a bola Atenção Possemos ser um Bipado Pipado Remato E golo 1x1 Incrível esta partida Mal deu o tempo De terminar a primeira E o Salt King Já fez um ótimo chute Caiu na parede Se recuperou rápido Ninguém Da Dark Horse Tinha se recuperado ainda Ele foi lá E marcou o segundo Fazendo 1x1 Segundo gol da partida Ora sim senhor Agora o Zoom Passa agora para o ataque Tentou fazer um wall drag Foi bloqueado Rematem o excelente corte Do lance novamente A bola continua a ser lançada Agora vai a equipa Dos Dark Horse Passar para o ataque Vai o Merck Para a frente Mas nada acontece Cesar agora procura um wall drag Será que é isso que vai fazer? Será uma jogada combinada? A bola passa para o meio Pode ser? Excelente corte Atenção Aí vai o Merck Gianc A passar para a frente Pode fazer um ceiling shot Será que é isso que acontece? Mas nada disso Estava lá O stack Acabou por afastar aquela bola De Papi agora vai E foi pelos Ardas Stalking novamente A tentar passar a bola para a frente Zoom tenta agora cortar Contar Consegue ser senhora Pode ser que os notos Passam agora para o contra-ataque Mas isto ainda continua muito perigoso Excelente corte Gianc A fazer pressão Bola vai para o centro Pode ser Atenção Grande jogada Pode ser E que golo 2x1 Que jogada incrível do Gianc Mostrou que o Merck dele E não veio para brincadeira Fez um twist ali no ar E conseguiu mandar direto para o gol Um ótimo chute Que veio de um passe lindo ali Incrível Que jogo 2x1 A faltar um minuto Tudo está em aberto Vamos ver então Zoom agora tentar levar a bola Olha para isto A bola agora vai ser picada Como é que isto vai passar-se Agora a equipa dos Not-Face Que começaram o jogo Tão bem a atacar Agora precisam de ir atrás do resultado Bola fica agora pelo meio-campo Zoom não conseguiu Fazer uns pinch Como deve ser Agora continua A bola pode ir para o centro Atenção Pode ser o gol do empate Não Não acertou bem naquela bola Major Não acertou bem mesmo O Zara ainda conseguiu pegar um pinch ali Para dificultar mais ainda O ataque da Da Not-Fast E agora complicou para eles 2x1 Tem 30 segundos para recuperar um gol Agora a bola foi Agora para o centro Cá vai então da Fury Atenção A bola vai para o centro Zoom pode para marcar E a bola vai ser ajustada para a frente Lança agora Manda para o centro Será que o Berco vai marcar E não A bola foi cortada pelo Stalk Novamente 12 segundos 10 segundos É o que falta Vamos ver então O que é que acontece em 9 segundos Bate coração Que agora é a equipa dos Not-Fast Se precisam marcar Cá está 3x2 1x1 E atenção Que a bola ainda não caiu Tudo pode acontecer E agora acontece isso senhor É a primeira vitória E é então Pós-Dark House Nick Estás por aí Que jogo Dark Horse Terminou na frente Um ótimo jogo Eles que abriram para cá A Not-Fast conseguiu Fazer uma resposta rápida Mas a Dark Horse Jogou muito bem Bem organizada Bem formada no campo Conseguiu Sair na frente Com um gol no finalzinho Fez uma ótima jogada Naquele terceiro gol da partida E levaram a vitória Jogaram calmamente Jogaram o Seipes Tranquilamente Conseguir a vitória Na primeira partida Ora sim senhora Vamos lá então Isto é bem ao 3 Presumo eu Não é verdade Nick Pois é Eu vou ver aqui Essa informação Olha Já disseram que sim Vamos lá Vamos lá então Para já Estamos só a aguardar Que os jogadores Estejam prontos Desculpa Olha está tudo certo Mas olha E também da sua parte O que achou desta primeira partida Eu acho que eles ainda estão Estão esquentando Ainda não mostraram Tudo que tem a oferecer Mas com certeza A Dark Horse É o grande É Visado aqui Pelos jogadores Pelo pessoal que está assistindo Todo mundo está torcendo Para eles aqui Alguns jogadores torcem também Para a Not Fast Mas Com grandes nomes aí Como o Gianchi O Lance O Zaro Está realmente difícil Eles têm que manter Com muita calma Para poder pegar o ritmo Desse jogo aí Com a Dark Horse Ora vamos lá então Da papo aí novamente A tentar fazer pressão Cá está Tom A bola se ajustada Vai lá novamente Então a bola vai Para o centro É Equipo dos Dark Horse Novamente A proporcionar Já de início Agora está aqui A levar ali um bump Que ele não estava à espera Não conseguiu seguir para a frente Agora a bola ainda continua Gianchi agora A mandar a bola para o centro Novamente Cá está Então a bola circular Pode ser Atenção que agora O contra-ataque A equipa dos Not Fast Podem passar para a frente Cá está Domina a bola Pode ir E não consegue Gianchi a afastar bem Aquela bola Nem a equipa agora Os Dark Horse A passarem para a frente Vamos lá ver Excelente jogada agora Entre os dois A fazer um passo Em tic-tac Agora Stalk novamente A passar a bola para a frente Passa um contra-ataque Excelente flip Pode ser E quase Que o seu colega de equipa Apanhava Major Quase Olha essa jogada Que está preparando ali O lance usar Quase conseguiu fazer um gol Dois passes incríveis Que eles fizeram Um gê que está Atrapalhando a vida Ali do South King Com o Merck Mostrou que o Merck Não é só para dar chute Também É para ficar Batendo nos outros jogadores Está muito bacana Essa partida Para Dark Horse Eles estão fazendo Jogadas incríveis Até agora Olha nem mais A palavra é incrível E continua Giant com o seu Merck Manda a bola para o centro Atenção É o contra-ataque Agora dos Not Fast Cá está a Stalk A passar para a frente Zoom Agora preparar-se Uma jogada agora Para a equipa dos Dark Horse Que não surgiu Efeito novamente Um excelente corte Da Papi Que agora está a tentar fazer pressão A bola continua Agora na posse dos Dark Horse Que passa para a frente Jogada para o centro Excelente remate Boa defesa A bola ainda continua ali no perigo Cá está E a bola foi agora Afastada Mais Jogada O Epic Aqueles Corações Devem estar a bater a 100 Realmente Está Está muito ativo Olha agora Ui quase Nossa perdeira Que Oh meu Deus O que é que foi aquilo Mais Jogada A bola era só dele Estava dentro Já Quis dar uma brincada O Salt King Acabou Pagando o preço Da Da Sionics Dos bugs Do Do canto do gol Viu que não dava Brincar O que é que as brincadeiras Podem fazer Pode lhes custar Um afastamento Mais Jogada Isto agora Complicou-se Para eles Complicou-se Mas eu acho que Como eles perceberam Que está abrindo Alguma vulnerabilidade Na Dark Horse Eles com certeza Notaram também Que apesar de perder o gol Eles estão pegando mais Será que ele agora Vai marcar E finalmente Este agora não brincou É Como eu estava dizendo Eles perceberam Que Que tem alguns Probleminhas Ali na Na defesa Da Dark Horse Estão aproveitando Estão exploitando Isto para Para fazer um gol Ou outro Agora vamos lá Vamos lá então 2 minutos e 24 A bola continua Agora a girar Os Not Fast Agora passaram Para vantagem Podiam estar agora Por 2 a 0 O que é que os erros Cometem Atenção A bola pode entrar E a bola E a bola bate No travessão Que agora novamente Que agora novamente Tenta pressionar Tirar um jogador No ataque Agora não é mais Toda razão 1 a 0 Vamos lá ver Como é que a equipa Dos Not Faça agora A reagem Cá está então Saro novamente A bola agora foi centrada Como é que isto vai terminar Pode ser E a bola vai para o lado Que jogada Major Agora a bola vai em contra-ataque Novamente Vamos assistir Se calhar o 2 a 1 Como é que isto vai acabar Um bom flip Bola para a posição Por cima Lá se não consegue finalizar Atenção A bola pode entrar Bate no travessão também E o jogo está emotivo Major Está muito emotivo mesmo Um jogo sensacional Até agora 1 a 1 A NotFast Tem que fazer Essa partida Para poder continuar Se não Não dá Não dá boa Para eles Dark Horse Forçando muito Pressionando demais A gente vê Que o aéreo deles Está muito insistente Chega a ficar Os 3 da NotFast Defendendo Bora demais Agora a bola A bola ainda está ali no centro Vamos lá ver Lança a fazer um bom corte Vamos agora assistir O quê? Agora para já Parece que estão Com muito receio Já se puseram-se na parte defensiva Os Dark Horse Estão à espera do contra-ataque Cá está Uma jogada com o Merck Que manda a bola para o centro Será? Vamos ver aqui Uma jogada bonita Lança agora vai para tentar arrematar E foi cortada Pelo Salt Que novamente agora A equipa dos Dark Horse Passa para o ataque Excelente defesa do Papi Vamos lá ver novamente Jean Lança Será? Atenção Merck E olha que quase resultava E olha esse chute Que o Zoom deu agora Mandou muito Ele usava Estava muito preparado Para defender Mas quase deu para resultar Atenção O jogo está mesmo no fim Não posso Será que vai entrar? E quase Foi mesmo a acabar Já está Um a um Prorrogação Cara Vamos lá então Lança agora arremate Atenção Pode ser Que defesa magistral Major Defesa Defesa magistral Agora Agora Atenção Pouco aberta A defesa Se o Jean Conseguisse aproveitar Teria marcado Mas não Não deu certo Para ele Ora Cá está então Um minuto De prorrogação Já Jean Agora manda a bola Para o centro Olha para isto A bola vai Será que o Zoom Pode aproveitar Não Lança Agora passa Para a frente Atenção É o jogado Em contra-ataque Mas agora Sato A conseguir levar Atenção Foi cortada A bola Pode ir para o centro Sato quase conseguia Foi um excelente corte Novamente A equipa agora Dos Nó de Fácil Passam para o ataque Estamos com um minuto E 33 de prolongamento O que é que vai Na cabeça dos jogadores Major Está uma tensão Absurda Nos jogadores Dá para perceber Pelo controle Do carro deles Que a tensão Está muito Forte A Dark Horse Não quer deixar A NotFast Levar E a NotFast Não pode deixar De ganhar Então A situação Está bem complicada Para os dois Atenção Cesar agora Tentar impedir Ali o guardião Espera aí Quase fazia um flip Agora a situação Está a caricato É o slow É a intenção Quase eram Os Nó de Fácil Que conseguiam Passar para o contra-ataque Agora está 1 para 3 Novamente a ser cortado Zoom antecipar-se bem Aquela jogada Cá está o Zoom Será que vai fazer Uma jogada para o centro Para o colega apanhar A ser cortada Pelo homem do Merck Giak Agora a bola foi Praticamente passada Após a adversária Atenção Acabou para entrar Que defesa do lance Que momento Já estão a soar Este jogo Está ao rubro Major Realmente Está Está uma situação O Giak Está fazendo um esforço Absurdo Com o Merck dele Um esforço Absurdo Realmente E o Zaro Apesar de ser O jogador Com menos score Da partida Está sendo essencial Para a Dark Horse Para se manter Mas não Atenção E que golo E consegue empatar Nesta partida Incrível Major Foi bem na jogada Com o Zaro E acabou deixando Giak Não conseguiu Rebater de volta A bola NotFast Leva essa partida Fazendo um a um E podendo jogar A terceira Agora na nossa MD3 Olha Nick Faz o resumo Desta partida Sim Que jogaço A NotFast Ela sabendo Que seu oponente Vem de elite Da SL Jogou de igual Para igual Conseguiu Buscar até o final Na overtime Unindo o jogo Jogou muito bem O time da NotFast Vai impulsionar O máximo possível Para esse terceiro jogo O terceiro jogo É o jogo Que define Vai ser a decisão Quem vai levar melhor Nessa ronda 3 Ora Vamos já Então Para o terceiro jogo É o jogo decisivo Está um a um Major Vista esta vibração Isto foi um jogo Que levou Estes jogadores De certeza Para o limite Com certeza Levaram os jogadores Para o limite Apesar das poucas defesas Que a Dark Horse Teve Eles atacaram muito Foram 14 chutes Ao gol A NotFast Teve que segurar muito Para poder fazer Esses dois chutes E foi O que precisou Para eles Poderem levar a partida Ora sim senhora Então vamos passar Agora para a partida Novamente Cá está Os jogadores já entraram É o um a um em jogos Vamos ver como é que agora Vai ser decidido Tudo depende agora deles Cá está Cinco minutos de jogo Para decidir Quem passa Pouco às finais A bola agora Já foi passada Agora para a frente Atenção Que pode ser A equipa Dos NotFast Passar para o contra-ataque Cá está então Lange a receber a bola Novamente Bom flip do lance Como é que ele consegue Fazer esta jogada individual Para já Não surgir efeito Gianchi arrematar Para a frente Lança matar para o centro E que golo Que golaço Que jogou a equipa Que gol incrível Olha a jogada Que o Gianchi e o lance Fizeram O lance segurou a bola Para não ter que um salt Defender Gianchi já viu O que ele iria fazer Correu ali para baixo Do gol Mandaram muito bem Não tinha um centímetro Que eu teria feito diferente Meu Deus Que golaço Que trabalho Lázaro novamente A tentar passar para a frente Cá está então A bola ainda está a surgir Lança a fazer um bom corte Zoumo chuta para a frente Atenção Lázaro Será que ele vai fazer o que? O Cesaro Não faz nada Atenção O remato agora Para a frente Da equipa Dos NotFast Que precisa um dia Atrás do resultado Zoumo Mandar a bola para o centro Será que o colega vai receber Para o seu gol do empate E que defesa do lance Major Defesaça do lance Apesar de ter mais uma pessoa Para defender Conseguiu tomar As rédeas da jogada E fez uma defesa incrível E agora já está aí de novo Para fazer o ataque Ora cá está então O homem do Merck Atenção Zoumo vê que tem uma oportunidade Será que ele faz uma boa jogada individual Mas não foi Cortado agora pelo Gian Que passa a bola para a frente Novamente A bola agora foi cortada Cá está novamente A tentar ajustar a bola para a frente Vamos ver agora Da Papi Tenta fazer uma jogada individual Juntamente com o lance Boa pressão E para já Não surgir Vamos lá ver a partir daqui Stalking novamente A puxar a bola para a frente E agora excelente corte do lance Que foi buscar mesmo Ali em cima da tabulinha Major Foi O lance fez um clima incrível E é algo muito difícil De se fazer lá em cima E ele conseguiu Mandou a bola para longe Mas o NotFast Conseguiu recuperar A posse de bola Chutando forte E alto de novo Eles têm muita capacidade De ataque também Estão mostrando para Dark Horse Agora cá está agora Bom remato Põe seu gol do empate E é o gol do empate Major O jogo está a rubra outra vez Como eu disse Eles têm uma capacidade Muito boa para o ataque O Salt acabou de mostrar isso Mandou um chute incrível Lá no meio do gol Forte Para caramba 103 km por hora Não é para qualquer um Acertar um chute desse Com tanta mira Ora cá está então Um a um Gienka a fazer um bom corte Bola vai para o lance O lance tentou passar para o centro Mas não aconteceu nada Sázaro novamente A fazer quase um speech Ali para a frente Mas não conseguiu Um bom corte agora De Papiro Que tenta levar a bola Para a frente Para já Lost Fast Não consegue fazer nada Sázaro passa para a frente Olha para ele A bola continua Para a equipa agora Dos Dark Horse Que tentam fazer uma jogada Em equipa Quase dava uma boa finalização Cá vai o homem A equipa Dos Not Fast Tentou-se passar para o ataque Bola na parede Não perceberam bem a jogada Agora o contra-ataque Dos Dark Horse Que passam para a frente Novamente Lá se prepara Para se defender Boa remata Bola vai para o centro Será o golo E é o golo 2 a 1 Que jogada Uma jogada boa Ali do Papi Mandou um passe Absurdo ali para o Zoom Forte e bem no canto do gol O Zoom teve que se posicionar Muito rápido Conseguiu aproveitar Deu a volta por cima Not Fast 2 a 1 Vamos ver se eles conseguem Manter esse resultado E quem sabe Possivelmente levar a vitória Atenção Uma boa jogada novamente E já está o gol do empate A pessoa só Poucos segundos Olha para esta jogada Poucos segundos depois Me provaram A Dark Horse Que eles estão aqui também Para ganhar O Zaro Finalmente conseguiu Completar o gol Que ele estava querendo Desde o começo Dessa partida E Não deixando o Gianchi Por trás Que também estava Auxiliando Foi um Um ótimo Teamplay Do time da Dark Horse Olha cá está novamente Suma Faz um bom corte Atenção Salto Que a tentar Levar a bola Para ali também Zazaro Novamente a tentar Chutar A bola está ali Muito mastigada Para já Mas já Dois minutos de partida O que é que tens Para nos dizer? Esses dois minutos De partida Estão Mais tensos Que todas As outras partidas Junto É A Dark Horse Não está querendo Deixar a Not Fast Levar Os dois Agora estão Se sentindo Equilibrados Em um patamar De os dois Têm que ganhar Para poder levar A partida Ou seja Não tem mais Aquele sentimento De que Um erro Pode ser Compensado Na próxima E agora Olha Olha que Bojarda A primeira Grande Bojarda Da partida Mas Olha isto Foi uma derradeira Bojarda No Merck Que não deu em nada A bola agora Continua Lance agora Manda a bola Para o centro Vamos lá ver Como é que a equipa Agora dos Not Fast Agora surge Tentaram fazer Uma jogada Em tic tac Não deu em nada E agora novamente Lance Vamos ver Não conseguiu impedir A bola continua Perigosa Para os lados Dos Darkhouse Que agora o Lance Chegou lá Resolveu Puxou a bola Para a frente Será que ele vai Apontar para o gol Cá está Bola para o centro Foi impedido Ainda continua O perigo Merck chega lá Bola foi agora Afastada Da Papi Furi Os nomes são complicados E olha para isto 3 a 2 Meu Deus Major 3 a 2 Aí o Lance Conseguiu aproveitar Eu acho que Um monte de Pessoas Não conseguiram Apreciar O esforço Que o Genk Estava fazendo Ali no ar Para conseguir acertar A bola com o Merck Sem boost E apesar de não Ter conseguido Veio o Lance Para completar Essa partida Esse gol 3 a 2 Conseguiram dar A volta por cima Mas ainda tem 50 segundos de partida A gente pode ver Muita coisa acontecer Ora cá está Então a equipa Dos Notfast Precisam de fazer Algo mais Porque tem 40 segundos Agora para resolver Esta situação Vamos ver então Bola centrada Para já foi impedida Novamente Agora a equipa Dos Dark House Pode passar Para o ataque Cá está Contra-ataque A situação Agora torna-se Complicada Estão em 30 segundos Para resolver Esta situação Isto agora Deve estar Por os nervos Da pele Completamente Ó rubro O Nick Acho que o Nick Não deve estar Por aí Ora Nick Também Merece a palavra Como é que está E olha Golo 4 a 2 Mais João 4 a 2 Olha o passe Que o Luan Se fez Para trás Para o Zaro Acho que Nenhum Estava esperando Nenhum Jogador Da Notfast Estava esperando Este passe Todos os passes Que eles tinham Feito Até então Tinham sido Muito próximos Do gol Esse passe Foi bem Inesperado E o O Zaro Estava ali Para receber Cá está Então A bola Agora vai Para o centro Novamente Está quase A partida A acabar Quase Já podemos Desoficializar Uma equipa Vai ser afastada E essa equipa É o Notfast Vai para o Loser Breaker Atenção pessoal Este torneio Tem Loser Breaker Significa Que eles ainda Não foram afastados Simplesmente Vão ter que jogar Na Loser Breaker E tentar chegar À final Através de lá Para já Só falta Oficializar A bola A bola ainda não Quer cair Querem ainda tentar marcar E então A bola agora cai Vamos lá então Resultado final 2 a 1 Majo 2 a 1 Foi um Uma montanha russa De emoções Nessa partida Dark Horse Começou bem Deu uma desacelerada Acabou perdendo Um pouco de ritmo Na segunda partida Em que a Notfast Levou Mas A gente percebeu Que eles conseguiram Recuperar Fizeram Muitos ataques Nessa partida Assim como foi Feita na segunda Só que com mais eficiência Chutaram 10 vezes no gol Com 4 gols Ou seja 40% de eficiência De chute Diferente Da cerca de 20% Que eles tinham feito Na segunda partida Eu acho que isso Foi essencial Para eles terem conseguido Levar Essa vitória Porque Não basta apenas Chutar no gol Também Ser mais eficiente Chutar um pouco melhor Chutar mais forte Ou às vezes Com um pouco mais De precisão Pode fazer Muito mais Diferença No final Da partida Ora Nick Alguma coisa Que elas acrescentaram Sim Dark Heart Jogou muito bem Por algum momento Da partida Por um momento A Notfast Estava na frente Do placar A Dark House Teve Teve a noção No momento Que eles podiam acelerar E assim Chegar Mais Com mais precisão No ataque Assim Não Não revirar o jogo Mas como ampliar também Jogaram muito bem Ora sim senhora Sendo assim Foi prometido Vamos agora Passar Novamente Agora Para o nosso Pai Natal Só um momento Agora Vamos passar então Para o estúdio Vamos com o Pai Natal Prometi então Um giveaway Ao tempo do nosso descanso Enquanto o Nick Vai à procura Da segunda partida Para passar aqui na stream Também tem aqui A companhia do Majó Que pode responder As vossas questões Basta vocês Perguntarem E então Ele também responderá Com a experiência Que ele tem Certamente pessoal Portanto Façam agora o favor Podem fazer perguntas ao Majó Vamos fazer um giveaway Preparem-se Chamem agora aí a galera Vai ver giveaway Pessoal Papai Noel Trouxe agora presentes E vamos ter então O nosso segundo giveaway Na stream Portanto Comecem-se a preparar Chamem a vossa galera E agora o giveaway Alguma coisa Quero acrescentar Majó Nada acrescentar Eu estou disponível Aqui se alguém tiver Alguma pergunta Para fazer Queira que eu responda Na live Obviamente relacionado A Rocket League Ou as nossas partidas Aqui Tenho certeza Que essa primeira partida Foi o suficiente Foi a cereja Do bolo Para dar vontade De todo mundo Permanecer aí na live A gente vai ter Muito mais ainda Tenho certeza Que todos estão gostando Estamos de volta Então Para a Runda 4 Que vai meter Frente a frente O Dark Horse Contra o Ugnon Team Majó Quais são as tuas Expectativas Para esta partida? Como a gente percebeu A Dark Horse É um time Excelente Já inclusive Estão rápidos aí Mas a Unnone Team Traz também O PJ O Thunder Que são jogadores Sensacionais São brasileiros É uma competição De brasileiros Contra O pessoal De fora do Brasil Aqui Vão Fazer uma batida De frente Vai ser muito interessante Isso Agora cá está Então Pontapé de saída É os Dark Horse Que agora Saem para a frente Que tiveram um jogo Bastante emocionante Ainda há pouco Majó Exatamente Ainda há pouco A gente percebeu Essa partida aí Começou com uma explosão Aí do card Em cima do Gianchi Que é um Excelente jogador Quem sabe Eles estão usando isso Como uma técnica Para explorar A vulnerabilidade Da defesa Por enquanto Não teve nenhum chute Muito agressivo No gol Mas já estão começando Bem a erros Os jogadores Ora cá está Então Remata para a frente É agora Os Dark Horse Que passam para o ataque O que não tem Agora está-se a tentar Posicionar para fazer Contra-ataque Vamos ver o que eles fazem Pistaca Thunder O Thunder Que teve na News Cup Ainda há duas semanas atrás Agora que eu o reconheci Estaca a ele Agora cá está novamente Lança agora A chutar a bola para a frente Vamos ver o que eles conseguem fazer Dark Horse agora A sentir mais dificuldades Não ser pressionado Pela equipa do jogo Não Agora novamente Giants A fazer uns pins À maneira Que quase podia surgir Efeito Lança não percebeu a jogada Se calhar nem estavam A espera que aquilo fosse acontecer Thunder novamente A tentar seguir com a bola Card Mandar a bola para o centro Será que Vão agora Progredir para o contra-ataque É isso Cesar agora leva a bola Vamos ver a partir daqui Um bom rebate Atenção E agora foi afastado Novamente Agora Pijia Tentou passar a bola Para a frente Novamente Thunder agora Tentou levar a bola Tentou fazer Agora um flipzinho Que não resultou em nada E agora novamente A equipa do Juco Agora passaram para o contra-ataque Vamos ver o que vai acontecer Aqui para a frente Novamente Lança a chutar a bola Para a frente Como é que isto agora Vai terminar Vamos dar a bola para o centro Será que o colega Vai perceber a jogada Excelente corte Continua ali no perigo E já foi afastado Majão Conseguiram afastar ali O Card Agora acabou de fazer Uma jogada excelente Além de explodir o lance Ainda conseguiu fazer o passe Para o PJ O PJ não conseguiu aproveitar Mas eles estão Começando a jogar Estão começando a fazer Passe um para o outro A gente ainda não vê A Dark Horse Acordar bem Para a partida Então Podem estar demorando Um pouco demais Quem sabe saia um gol Para um não Antes disso Ora cá está aí Então A bola Da contínua Ali para o ataque Vamos ver E agora PJ quase a marcar Atenção E já está na recarga Card a farturar Como eu falei Anon estava bem Mais acordado No começo da partida Tanto que a gente Percebe agora Que dois jogadores Da Dark Horse O Gian Que usaram Estavam indo na mesma bola Porque eles acabaram Se atrapalhando Na bola anterior Começaram muito bem Anon Muito ativos Estão chutar Estão passando bem Agora basta ver O que a Dark Horse Vai fazer como resposta A isso Agora a bola Agora está aí Pelo centro Atenção A bola agora bateu Estrundosamente Ali no ferro Cá está novamente Lança agora a afastar Vamos ver A bola agora vai para o centro A bola foi passada Vamos ver como é que isto termina A Gian Agora arrematar E quase Com o surgir e freito Agora lance Manda a bola para o centro Novamente Sázar ficou a olhar E PJ afastar Tender agora Tenta passar para o ataque Gian Novamente A tentar passar Atenção Olha o arremato Passou o gol do empate E é o gol do empate Dos Dark House Conseguiram finalmente Já conseguiu fazer uma dividida Ali sobrou a bola Para o lance Ele chutou muito bem Para o gol O Tanner estava atrasado Ali na jogada Não conseguiu perceber O que o lance Ia fazer Demorou para voltar E não teve como pegar a bola Um a um Três minutos já De partida Eles conseguiram Fazer o gol do empate Está lento No começo dessa partida Mas a gente vai ver Agora Os dois times Acelerando Bem mais Porque o nível De habilidades De habilidades Deles É bem maior E se o server Permitir Pois Então foi mesmo o server Que fez isto Então não é só eu Que está Curiosamente Ainda hoje Estava um comentário No empate Que o servidor Estava maluco E olha para isto Quase agora Que dava errado Para uma das equipas Mas o que é que aconteceu Aqui Por assim que foi um tornado Que não impedia O jogador se mexer Complicado O servidor Está atrapalhando Ali A jogada Dos times PJ Estão a faturar PJ acabou levando Esse gol Por um pouco De azar Ali Do jogador Da Dark Horse Levou o gol Porque ele tentou defender O server Não colabora Também Está dando umas travadinhas Isso acaba perturbando Os jogadores Ficam numa situação Complicada Não sabem se está acontecendo Aquilo ou não está Ui que defesa Agora do lance Pronto O servidor é como o Ems Olha vamos ter que seguir Com o que temos Mas já não é verdade É verdade Agora vai Thunder Quase O Thunder fez um chute Ótimo Ali Eu quero esperar E já está então 3x1 PJ Novamente a marcar PJ conseguiu fazer um chute Ali na diagonal Muito bom Andou lá no cantinho do gol Não tinha nem reação Jank conseguiu perceber Leva a bola para a frente E agora não surgiu Muito efeito Thunder agora Vai para o contra-ataque Da equipa do Zuc Não Novamente Agora Card Atenção A bola está ali Muito perdida Jank tenta passar a bola para a frente A bola agora está perdida Junto da parede Jank agora pode reagir Novamente bem afestado Por PJ PJ agora pode mandar a bola Para o Belize Um excelente corte Desceram Novamente a bola para a frente A bola pode passar Agora junto da Belize Podem custar E é o gol A reduzir A faltar 13 segundos 13 segundos faltando Jogou muito bem O time da Dark Horse Pegaram Mandaram na backboard Jank estava ali Para completar O Card Não conseguiu fazer o clear Não sei se estava difícil Para ele Ou se foi apenas Uma mera falta de técnica Mas Jank Completou O gol 10 segundos Está muito tenso Para completar E eles não estão querendo deixar Estão chutando forte Estão chutando alto E já tem essa situação Para a Dark Horse E assim sendo Os Known Levaram em o primeiro jogo Nick Pois é A Unknown Team Conseguiu sair na frente 3x0 Jogou muito bem Conseguiu bater o time Que jogou agora E Opa Desculpa 3x2 E foi um jogo acirrado Sim Os dois times estavam em cima Bastante movimentação A Unknown Conseguiu acompanhar Bastante jogada Dark Horse E assim Também Inverso Foi um grande jogo Saiu na frente É um Known Team Nesse Nesse primeiro jogo Deve andar melhor de 3x0 E o que que estás acrescentando Mas João Nesse primeiro jogo A gente percebeu Que a Unknown Veio mais bem preparada Mais acostumada Em jogar em velocidade Do que a Dark Horse Apesar daquela partida Sensacional Que a gente viu As 3 partidas sensacionais Da Dark Horse Na Na anterior Não veio mais acelerada Veio com Mais habilidade No campo Veio mais acostumado A jogar Eu acho que se a Dark Horse Não conseguir pegar Esse ritmo Eles vão perder Logo nessa segunda partida Apesar de ter sido 3x2 Eu não senti Uma confiança Na jogada deles Ora Castei Então Vamos agora Para o segundo jogo Vamos ver Como é que eles Reagem Depois desta situação Eles precisam De ir atrás do resultado Os Dark Horse Agora Precisam dar tudo Porque os Known Agora podem Pelo menos Falhar só Numa das situações Porque eles ainda Têm um terceiro jogo Caso seja preciso Vamos ver agora Como é que termina Esta partida Nick Quais são as tuas Expectativas Para esta partida Agora? Das melhores No primeiro jogo Serviu para acordar Os últimos Agora Estudar um ao outro Sabe A movimentação E o que deu de errado Na partida anterior Sendo assim Vão com tudo Nessa segunda partida Porque os dois times Querem passar de fase Expectativa grande Ora Castei Então Ponto a pé de saída Já surgiu Castei E agora Ficar tudo igualado Lança agora Tenta levantar Arrovar a bola Castei novamente Atenção que agora O Pejada conseguiu Peloquear A equipa do Zuc Não podem passar Agora a bola para a frente É a bola para a contra-ataca Como é que eles agora Vão reagir Sázar Não conseguiu afastar Jean Agora com calma Não tem muito gosto Conseguiu picar a bola Para um Por dois Não Esquece lá isso O Pejada já estava lá Para afastar Novamente agora Gianga Tentar passar a bola Para a frente Excelente corte do Thunder Novamente Atenção Pode ser E que corte Que agora assistimos aqui Major Deixa eu te avisar Que você deu uma trocadinha De cena ali Tem que trocar ela Para a correta É verdade Peço muitas desculpas Falha minha No meio disto Destraí-me Tem toda a razão Agora a bola ainda Continua Cá está então Quatro minutos De partida Pejota agora Passar a bola Para a frente Cá está então A bola continua A saltar Giang Novamente Saltar a bola Vamos ver Como é que isso salta O Pejota Fazer um bom Sealing shot Mas não conseguiu De nada Não certiu o efeito O cara novamente Está agora a afastar Thunder quase conseguia marcar Foi uma boa jogada ali Major Com certeza Um minuto Está acontecendo Muito ataque Da No Estão fazendo uma pressão Absurda Em cima da Dark Horse É o primeiro momento Que a bola passa Do meio do campo Para eles Agora O Pejota Está fazendo Uma jogada Em cima da outra Está sendo a estrela Do começo dessa partida Card está ali junto Também Thunder Estão tentando fazer Uma jogada Em time Não está saindo Nada ainda Mas eles estão mantendo A pressão Muito bonito Agora cá está Então a bola pode ir Para o centro novamente Vamos lá ver O campo que vai surgir Agora a equipa Dos Dark Horse Tentam fazer uma jogada Estudada E quase que surgiu Efeito novamente Boa opção Pode ser E que defesa Do Thunder Major Defesa Defesaça Do Thunder E aproveitou Uma oportunidade Que teve Com certeza Deu um chute bom Agora faz outro Clear O Thunder Está mandando Muito bem Nos clears O Pejota Está preparado Para defender O Thunder Aparece de novo O Thunder É o famoso Faxineiro Tirando tudo De sujeira Pela frente Está mostrando Está jogando Está jogando Está um jogador Por completo Agora cá está Novamente Gianca Afastar bem A bola Sazer Novamente Quase Que fazia Uma bela Tech Team Agora Vamos lá ver A partida Aqui Gianca Agora tenta Acompanhar Mas é A equipa Do Zuc Passa Para o ataque Thunder Passa a bola Para o meio Card Quase Finalizava Agora a equipa Dos Dark House Passa Para o contra-ataque Sazer Quase Fazia alguma coisa Aqui Vamos ver Passa agora A bola Para o centro Será que é o primeiro Goal E não Card Fazia um excelente Corte Um corte Bonito Ali PJ Tentou acelerar A bola O Thunder Já estava Avançando Ali pelo canto Acabou não conseguindo Aproveitar E quase Aproveita Agora Só porque eu falei Isso Os jogadores Tenho certeza Que tem Alguma Escuta Aqui no seu Canal Nilson Porque é só Fazer um comentário Que eles fazem Exatamente o contrário É curioso Já na última vez Que participou com a 2 Que foi a mesma coisa E agora Lança Agora afasta Pode levar Agora o Dark House Para o contra-ataque É o Gianco Seu Merck Que passa a bola Para a frente Foi cortado Mas o perigo Ainda não saiu nali Bola para o centro Vamos ver quem é que aproveita E é preferiu Agora afastar Que agora é a equipa Do Zucnano Que passa para o contra-ataque PJ Tenta fazer alguma coisa Mas não consegue Gianco Já está lá a cortar Novamente Mas atenção Que o Tenda Tenta apreciar Gianco Seu Merck Ganhou A bola na frente Cardo agora afasta Vamos ver como é que ele vai chutar Para o golo Tenda Tenta fazer a jogada E agora novamente Cardo a fazer um bom corte Ali no ar Agora vamos ver PJ tenta arrematar Mas foi cortado novamente Vamos ver como é que os Dark House Agora pro Grito E para o ataque Gianco chuta para a frente Passa para o lateral Pode ser E que trabalho de equipa Que jogo Isto é um hino Para o Rocket League 13 minutos e 50 de partida O Lance faz esse passe Incrível para o Zag Um passe avançadíssimo E o PJ Nem viu isso chegando Foi uma jogada Em time Muito concentrada E calculada Ora cá está então 1 a 0 Gianco agora Tentou fazer um Selling shot Vamos lá ver Quase a sortia Efeito Agora novamente Tenda Tenta levar a bola Cá está ele novamente A bola está ali Junto da parede O PJ manda agora A bola para o centro Vamos ver como é que isto termina A bola vai A bola ainda continua ali Muito perigosa Pode ser o golo Pode ser Pode ser E a golo 1 a 1 1 a 1 Levou tanto tempo De partida Para acontecer um gol E agora começou A agilizar o processo Finalmente conseguiu A Anon Team Completar um gol Para poder empatar Com a Dark Horse Os dois estão Muito agitados Agora A Anon se levar Consegue ganhar E deixar Para a Losers Bracket O outro time Se eu não estou equivocado E Apesar de tenso A situação Eles estão tendo Que manter um pouco De calma Porque a tensão Não vai ganhar A partida nesse momento Trinta segundos Faltando Está difícil Para os dois times Ora cá está E o 2 a 1 PJ marcar A gente percebe Que o Thunder Fez uma jogada Bem anortodoxa Conseguiu passar Pelos dois Nem um dos toques Que ele fez Foram previstos Pelo time E o PJ só ficou Esperando para receber A bola Cá está então 23 segundos Vamos ver como é Que os Dark Horse Vão reagir Para já A Thunder A ganhar novamente Um pontapé de saída Juntamente com o PJ Card agora Fazer uma boa defesa 16 segundos Só precisam de aguentar 15 segundos É o que falta Lança Tentou fazer alguma coisa Agora aqui Jean novamente A tentar seguir com a bola A bola continua picada Atenção Eles procuram o gol Do empate Eles não querem Passar para o loser bracket Vamos ver a partida aqui A bola continua aqui picada Lança Não quer deixar a bola cair Será E assim O jogo vai terminar E termina mesmo 2 a 0 Em partidas Nick Pois é Na frente novamente É o que não tinha Conseguiu Ganhar essa segunda partida E assim Levar a vitória É para mostrar Que cada time É um melhor que o outro Nesse torneio E conseguiram derrubar A Dark Horse Que fez um ótimo jogo Na última rodada Que agora foi a batida Mas ainda tem chance De De estar viva no torneio A Dark Horse Tem que lutar bastante É que tem vários jogadores E vários times De peso Nesse torneio Incrível Que não passa De ronda Nils Quem? Queria Queria ressaltar aqui Que Eu conheci o Thunder De outro campeonato Tive a oportunidade De ver ele Em uma partida E Comparado com o que ele jogou No passado Ele fez milagre Nessa partida Várias jogadas Foram Responsáveis pelo Thunder Foram saves Clears Inclusive o gol Que levou a vitória Foi passado Para o PJ Saiu de um passe Do Thunder Ele não fez Nenhum gol Nessa partida Mas ele Com certeza Foi o MVP dela Ora sim senhora Palavras agora Do Major Vamos então Passar para os estúdios Junto o Pai Natal Novamente Vamos lá Também o servidor Olha Acabou o mesmo tempo Major O servidor foi Agora completamente off É Temos sorte Tivemos muita sorte Sim senhora Vamos então Aguardar já A próxima partida Ora Já estamos de volta Já é as semivinais Das Winner Breakers Se não estou enganado Nick Nick acrescenta É das Winner Breakers Já está então Vai por frente a frente Estão os Chasers Contra os Phantom Gaming Quais são Neste momento As suas observações Major Chasers Eu já tive a oportunidade De ver jogando A Phantom Gaming Também são Excelentes jogadores A Chasers Foi campeã No último campeonato Que eu presenciei Eles jogam Muito Em time Muito em time Totalmente Jogadores Que jogam em time Eles não Apesar de serem Bons jogadores Individuais Eles não Deixam nenhuma Vaga Para jogar Sozinho Isso torna Numa partida 3 contra 3 Um time Muito forte Ora vamos lá Então O jogo Já está A prosseguir É agora A equipa Dos Phantom Que tentaram Seguir para o ataque Agora estão Sofrer Com o Noise Que pode marcar E marca 1 a 0 1 a 0 Por parte A bola 1 a 1 Para o ataque Joga em tag Agora novamente Um excelente corte Um excelente corte Novamente Do Nitrix Agora vamos lá Boa defesa Do Renan Novamente Joaco Tem a bola Dominada Jogada individual Alex aparece Para levar a bola Junto da parede Pode ser uma jogada Em tag team Mas Renan Já estava lá Novamente a cortar 2 minutos e 10 Joaco Bota a bola Para o centro Mas agora foi encaminhada Para a sua bolícia Major Está bem dividida A bola Nesse momento Da partida Apesar de estarem Mandando Bem a Chasers Eles não estão conseguindo Ultrapassar muito A Phantom Game Nesse momento A gente está vendo Joaco Com 3 defesas Está sendo essencial Para a Phantom Para se manter Nessa posição A Chasers Já está Com incríveis 5 defesas Significa que Apesar de estar Com 2 gols Eles estão tendo Que defender Bem mais Do que a Phantom Game Ora cá está Novamente Já na bola Dar a bola Para o meio Novamente Cá está então Pode ser arrematada Joaco Novamente Passar a bola Para o centro Vamos lá então Lex novamente Também Vamos ver Chad Pode passar E cá está Outra vez Lex agora Manda a bola Para a frente Vamos ver Como é que isto termina Renan agora a cortar E já está Novamente Agora a equipa Dos Phantom A passar para o ataque Eles precisam muito Marcar um golo Do empate Bola arrematada E quase O Lex conseguia Apanhar aquela bola Que incrível Passa Agora é Nois E pode marcar Bola no ferro Novamente Nitrix agora Passa a bola Para a frente O Chasers Querem mais um golo Mas o Lex agora A afastar muito bem Atenção Jogada de contra-ataque 2 para 1 Lex e Nois A fazer uma grande defesa No ar novamente A bola agora Ainda circula Joaco Pode chutar E um excelente corte Novamente Atenção Que a bola agora Vai ser centrada Novamente A bola ainda Continua pelo ar Vamos ver Como é que isto vai terminar Lex agora Passar para o centro Echado novamente A bola agora Foi cortada pelo Nois Cá está a bola Cá está a bola circular A bola ainda não sai Ali Joaco procura Os Phantom Precisam Monstrosamente Desculpa Atenção Que golaço Canceling shot Que dunk Não sei Mas explica-me Foi uma jogada incrível Do Joaco Ele bateu a bola Para o lado da parede Encostou o carro E voltou Com muita agilidade Ele conseguiu fazer isso Com uma velocidade Incrível E pegou todo mundo Da Chasers Ali de surpresa Ora cá está então Ponto a pé de saída Os Chasers Se deixarem Agora cair na igualdade A faltar perto De 20 segundos Agora vamos lá ver Novamente Dois E bola outra vez No posto Da beleza No travessão A bola agora vai Quase a bola ia para o gol Agora Nistrig Manda a bola para o Cedro Atenção Chad não consegue aproveitar Nitrix agora afastar Momento agora Meio controvado Da equipa Dos Chasers Que podem agora Tentar marcar Mesmo acabar E quase 2 a 2 Prorrogação Bajor Quase a Chasers Completa Ali no final Fez outra jogada Em time Muito bem planejada Estamos mandando Muito bem Como um todo A Phantom Game Está com o Joaco Ali O Joaco está jogando Muito Está absurdo Mesmo Já são 4 saves Que ele está Economizando Ali na partida 4 saves Ui que defesa Ui 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 O que é que se passou Ali Isso mereceu De radeira Ui 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 Atenção Bola no ferro E agora Renan agora Passa novamente Para a frente Foi ali um What a save De todo o tamanho Renan agora Passa por contra-ataque Atenção E agora a bola Foi testada Para a equipa Dos Phantom Que passa a bola Para a frente Novamente Atenção Nós Agora mandar para a bola Novamente A bola está no posto E estado ao rubro Shed Atenção E bola outra vez Na tabela Bajou Jogado na bola Tanto Tanto A Chaser Conseguiu Fazer Mais gols Do que O que foi Necessário Para vencer A partida E se eles Continuarem assim Vão dar muito Trabalho para Phantom Game Na próxima partida Ora Nick Alto o tempo Da antena Exatamente Isso tudo Que o Major Falou Incrível o jogo O time todo Todos os jogadores Aqui Parabéns Noise Também Pelo time Da Chaser Marcou dois gols E o Joaco Joaco Na time da Panta Marcou também Dois gols Dois jogadores Com bastante presença Nesse jogo Bastante movimentação Então de parabéns Agora o segundo jogaço Ora vamos lá Sim senhora É agora o segundo jogo Chaser agora Em vantagem Por 1 a 0 Em partidas Vamos agora assistir Ao segundo jogo A equipa dos Phantoms Se precisam de ir atrás Ou vão ter que ir Para a final Das loser breakers Vamos lá ver Como é que isto vai terminar Então Pontapé de saída Já quase Quase a sair Agora cá está Vamos lá Então para a partida Já foi pontapé 5 segundos Novamente Nós E agora a passar Cá está Lex agora A rematar Para a frente Tudo agora Depende deles Vamos lá 4 minutos e 50 A bola ainda Continua a partir Cá está Joaco Precisa De levar a bola Para a frente A equipa dos Phantoms Precisa De ir atrás do resultado Eles precisam De ganhar isto Novamente Nisti Quase conseguia Joaco agora Tenta caminhar A bola para a frente Vamos ver Joaco novamente Quase conseguia Afastar aquela bola A equipa Acontece novamente Joaco passa para a frente Atenção Pode ser E é o primeiro gol Da partida Primeiro gol Saindo para a Phantom Game Já Joaco Jogou Uma solo play Ele literalmente Mandou para cima Do noise Foi uma jogada Complicada Ele contou um pouco Com a sorte Na hora do flip Mas Marcou Está marcado Ora cá está Outra vez 3 minutos e 50 1 a 0 Para a equipa dos Phantoms É isso que eles precisavam Agora os Chesteres Precisam ir atrás do resultado Coisa que eles não estavam Espera mais Joaco Realmente Não estavam em espera 1 a 0 Para a Phantom Game Já no começo da partida Tensionou um pouco Para a Chesteres Mas eles Sabem lidar com a pressão Já Já vi eles jogando antes Lidam muito bem com a pressão Tenho certeza Que a gente vai ver Uma resposta deles logo Ora cá está novamente A bola está aí Para o centro Atenção Lex agora Fazer uma boa defesa Vamos ver Joaco Oi O que aconteceu aqui Ui 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 O que aconteceu aqui Majom Olha Quase que o Joaco Consegue fazer um save Ali Foi muito azar Mesmo dele Acabou ajeitando Para o Noize Noize estava preocupado Ali em fazer um aéreo Para tentar pegar A levantada do Joaco E o Joaco acabou Passando para ele 1 a 1 Chasers Deu a resposta Que eu estava esperando Estão mandando muito E esse aéreo Do Nitrix Que quase Manda lá Para dentro do gol Ora cá está Tiveram aquele azarzinho Que também Foi pouca sorte Agora cá está Atenção Grande passo Pode ser E que golaço Ui 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 Majom O golaço Do Renan Ainda aproveitou Para dar uma abusada Ali o Nitrix Fez um passe O Renan Fez um Um flip Ali de costas Para a bola Conseguiu ainda Fazer dois toques E mandou para dentro do gol Muito boa jogada Em time E individual Do Renan Ora cá está Então 2 a 1 2 minutos e 30 Vamos lá ver A bola continua a jogar Renan já mandou Mais um adversário Pelos aros Agora vai estar Nitrix Atenção Esta jogada Dupla E quase surgiu Feito Olha este contra-ataque Vamos lá ver E novamente A ser cortado Lex A perceber bem Quais eram as intenções E a conseguir cortar Aquela bola Para já Bola pute A piada para a frente Já novamente Vamos lá ver Quase para aproveitar Bata no ferro Bota ali na linha Que momento épico Foi este Mas olha Um momento absurdo Ali a Chasers Conseguiu Fazer milagre Na defesa Bateu na Travessão Bateu no carro Ali De um da Chasers E ainda conseguiu Sair para fora A bola estava No perigo E eles conseguiram Manejar Conseguiram mandar Para o outro lado E eu quero ressaltar Uma coisa que aconteceu antes Incrível Do Noise O Noise fez um clear Que mandou a bola Lá do gol deles Lá no canto Do outro gol Foi um clear perfeito Foi absurdo mesmo Ora é verdade Eu acho que ele nem percebeu Como é que fez aquilo Mas quase Dava em gol E ainda bem Que mencionaste Majo sempre em grande Agora cá está Chasers A fazer uma boa jogada Será E a bola bate No feio Travessão Atenção Outra vez E não Quase Segui aqui Uma bela jogada Em equipa Majo Com certeza Eles estão mandando Muito bem Em equipe É algo que Diferencia eles De todos os outros times Eles tem uma capacidade De jogar Em equipe Muito grande Os três jogadores São excelentes E sabem jogar Muito bem Em equipe Olha cá está aí Agora Foi cortado Noize novamente A bola está aí Para o centro Atenção Pode ser E que golaço Três a um Três a um Chasers Deu Uma resposta Muito boa Com um passe Para o Nitrix Ele estava Na uma posição Que não é muito comum Mas ele conseguiu Pegar a bola Muito bem Com um pouco De ajuda Da Phantom Gaming E acabou Completando o gol Ora cá está aí Então Noize agora Aproveitar a parede Tentar fazer uma jogada Conjunta No ar E quase surgiu Efeito Ia ser uma jogada Bonita Cá está aí Então o Aldreg Como é que ele vai terminar Será que vai terminar Com um ceiling shot Não parece Estava a esperar Que o seu colega Renan Estivesse lá Para finalizar Nitrix novamente A afastar Muito bem Agora a equipa Dos Phantom Precisam de ir atrás Tu tem 30 segundos Para tentar igualar Será que eles vão fazer O impossível Vamos já assistir Aqui a bocado Tem 22 segundos Para procurar Dois golos A bola continua Ali agora os pulinhos Da equipa dos Phantom Precisam de ir ao ataque Qual defesa qualquer Tem que chegar para a frente Noize novamente A mandar a bola para o centro E Renan agora Não perceber A jogada do seu colega Shed agora Para tentar arrematar Cá está A bola para ali Lá para dentro Boa defesa do Nitrix Pode ser Bola em tabelinha E A bola vai assim acabar E o segundo jogo Vai ser entregue A equipa dos Chasers Mas Com certeza Como eu tinha dito A Chasers Joga muito em time Eles tem um diferencial Absurdo Jogar em time É algo essencial No 3 contra 3 Jogadas individuais Podem até levar Até certo ponto Da partida Mas uma boa jogada Em time Supera sempre A Phantom Game Até aguentou Um pouco da pressão Mas a Chasers Levou Porque eles jogaram Muito e muito mesmo Ora Nick Eu estou a tempo Na antena Acho que o Nick Não está cá Estás aí Major Está aí Agora até me assustei Podia ser eu Que tinha faltado Agora Alguma coisa A intranet Vai Nick Força Desculpa Desculpa Todo mundo Mas eu aqui Estou presente Foi um jogaço A Chasers Conseguiu Sair na frente Daquele primeiro jogo Foi sofrido No overtime E nesse segundo jogo Abri dois gols De vantagem Jogar muito bem Em cima do time Da Penton Foi um jogaço Por assim dizer Saiu a melhor A Chasers Que está Que está na final Passou da semifinal Bem merecido Passaram de fase Ora cá está então Vamos passar novamente Para o nosso estúdio Então E agora Vamos voltar outra vez A mesma coisa Se tiverem algumas questões Para fazer Mas agora desta vez Questões pertinentes Se faz favor Vamos lá então Ver quem está por aí Que querem fazer questões Aproveitem agora Já estamos de volta E agora É para Winner Breakout Que é entre os vencedores Da Winner Breakout Portanto vamos ver agora A frente da frente Os volta contra Os Chasers Portanto vamos já Assistir aqui A uma grande partida Não é verdade Major Com certeza Uma partida Absurda About Chasers Já tive Experiência dessa Com eles Vai ser com certeza Sensacional Ora sim senhor Vamos lá então Vamos ver agora Quem ganha Entre duas Grandes equipas Brasileiras Se não me engano Não é verdade Sim São ambos brasileiros Vão Demonstrar Como o Brasil Tem poder E força No Rock Já estão a entrar Ambar também Com a sua equipa Cá está então A equipa Doas voltas Já está pronta A equipa Do Cessas Também Vamos assistir A primeira final De hoje Vai ser várias Finais Isto é curioso Um torneio De várias Finais De major Essa partida Está começando Já quente Com o Dudu Haber E Juan Nós E Nitrix E Renan São seis Jogadores Que fazem Absurdo Em campo Já começa Com essa Jogada E do Juan Quase manda Para o gol Dificultando Para Chasers A gente percebe Que a Valt Está em uma posição Agora Um pouco mais animada Jogando contra Chasers Do que estava A Phantom Game Acho que eles estão Mais calmos Hoje Estão Estão mais sossegados Estão querendo avançar Também E já começam A fazer a jogada Muito boa Agora cá está novamente Agora nós E tentar puxar A equipa do Chasers Para a frente Renan agora Tentar organizar Cá está o nós E puxar a bola Para a frente Pode ser um trabalho Em equipa Bom trabalho Mas agora também Faltou ali Boost Para complementar Esta jogada Cá está agora O jogo a decorrer A equipa da Valt Passa para o ataque Mas o Amber Camper Já não tinha boost Para continuar João agora Afastar A bola continua A rolar Bola agora Foi picada Por Renan Que pode agora Passar para o seu colega E quase Fazia o golo E agora novamente A bola encostada Para o centro Vamos agora Tentar assistir Ao contra-ataque Da equipa da Valt E agora Nistrig E Noize A conseguir afastar A próxima bola Novamente João agora Remata E o primeiro gol Da partida E é da Valt Primeiro gol Na partida Já da Valt Noize Mandou ali Um clear Infelizmente Não pegou muito bem Sobreu para o Juan O aproveitou Estava muito bom Para ele Mandou tão rápido Que não teve resposta Da Cheese Ora cá está Outra vez 3 minutos e 45 Vamos lá assistir Bola para o centro Noize agora Tentar ajustar Vamos lá então 3 minutos e 40 É o que está a separar De decidir Quem é que vai ganhar A primeira vitória Desta fase final É B ao 5 Muita coisa pode acontecer aqui Agora Noize Agora a afastar Médio Zinho Mandar para o centro Renan também A picar a bola Vamos ver como é que isto termina A bola está junto Da parede Novamente Nitrix pode afastar Atenção João Novamente Fazer uma boa jogada Individual Será que ele vai conseguir E não Agora Renan vai lá Para tentar resolver também A Marcambra tentou fazer ali A pressão Não conseguiu Agora Nitrix João Manda para o centro Tudo pode encostar E que defesa Do Noize Mas João Uma defesa incrível Noize A gente percebe Que o Noize Sempre sabe defender Umas bolas Muito pesadas E ele conseguiu Mais uma nessa Ora cá está novamente Renan Novamente a picar a bola Vamos lá Tentar assistir A ver o que é que isto vai resultar A bola continua picada João Atenção E ao gol do empate Da equipa de Chacers Noize E estava ali Pronto para pegar a bola Foi um passe De uma dividida Do Nitrix Jogou a bola para baixo Muito bem Algo muito difícil De se fazer Naquela posição Que ele estava Um a um Metade da partida Já aconteceu E eles estão indo Muito bem Para os dois lados Ora cá está então Nitrix A fazer um bom passe Quase Que agora ali Quase passava João agora fazer a pressão Para levar a bola Para o golo Bem afastado Agora não está lá Ninguém para arrematar Nem que se tenta passar Para a frente Mas agora foi bloqueado Para já dois minutos e trinta Mas João Este jogo parece Bastante equilibrado E olha já o golo Bastante equilibrado Bastante equilibrado O Juan acabou Aproveitando agora Numa situação Que aconteceu Que o bounce Da bola voltou muito Saiu da parede ali Deixou a Chacers Desprevenida Chutou novamente Muito bem Segundo gol dele Na partida Levando com dois a um Para a Valt Ora sim senhor Já li os comentários Já vou alterar Para B ao 5 Já sabem que é B ao 5 Isso é o mais importante Tem que abocar Já se altera Não é por aí Agora continua A Nitrix Agora passa a bola Para a frente Renan novamente A picar a bola Cá está A bola está a cair Para a Boliza Será que vai acontecer Alguma coisa Renan novamente A bola vai para o centro Pode ser E bola no ferro Novamente Agora novamente A Boudoud Tenta levar a bola Eles sabem que têm vantagem Precisam de mais golos Para garantir esta vitória É uma final de B ao 5 Pressão para não haver erro E agora a continuação 1 minuto e 50 Renan tenta fazer pressão Prefere ficar atrás Organiza o jogo para a frente A equipa da Valt Que agora tenta Levar a bola Para o contra-ataque E novamente Vamos lá ver Amber Camper Joan Dudu Consegue cortar a bola A bola continua É a equipa da Valt Agora passa para a frente Nitrix Consegue puxar a bola Para a frente novamente E agora Dudu Com calma Como é que vai ser A equipa das Chasers Precisa levar a bola Para a frente Olha para isto Nitrix Manda a bola para o centro E não consegue novamente A situação está muito difícil Para a equipa Da Valt Neste caso A equipa das Chasers Conseguiram empatar O que é que tens para dizer Major Acho que a Chasers Está sentindo um pouco De dificuldade Porque a Valt Joga muito bem Mais alto Ui já está Presencia agora Uma boa jogada Deles Jogarem em time A Leonitrix Fez um passe Ficou meio ruim Para o Juan Atrapalhou ali o Dudu E o Renan Estava ali para completar Acabaram Explorando Uma vulnerabilidade Ali da Valt Na defesa E mandaram muito bem Para fazer o empate Um minuto apenas De partida Tem que Fazer alguma coisa Agora diferente Para conseguir levar Agora cá está Então Dudu A mandar a bola Para o centro Novamente Cá está Noz E tenta levar Cá está Um bom corte Do Amber Camper Novamente A fazer pressão Agora da baliza Da Chasers Agora Dudu João Bola no centro Nada acontece E agora Novamente Dudu A tentar fazer a pressão Para o golo A situação agora Está-se a apertar A equipe Da Valt Quer tentar levar Esta partida A situação está caricata João agora vai tentar Resolver a falha Do seu colega Bola ainda vai para o centro O Amber Camper Agora corta a bola Para a frente João pode tentar Encaminhar em contra-ataque Mas não consegue Foi cortado pelo Renan Novamente A bola continua a circular João agora pode cortar A bola vai Eletralizada novamente Dudu Pode tentar fazer a pressão Noz E novamente Atenção Amber Camper A cortar a bola Será? E não O Renan consegue resolver Novamente Será que vamos ver A primeira prorrogação 5 segundos É o que vai determinar Para resolver Este assunto Ou se calhar Vamos mesmo Para a procuração E vai mesmo 2x2 Que jogo incrível Major Que jogo incrível Realmente Eles estão acelerando Uma velocidade Muito absurda A gente não costuma ver Dois times jogarem Tamanha rapidez E agilidade Quase que o Haber Completa aquele gol Ali o Renan Estava bem Bem disposto A proteger Muito bacana A atividade Que a Chaser Está fazendo Nessa dificuldade De final de partida A gente vai ver Alguma jogada Certamente Vai ser alguma jogada Em time Que vai completar Terceiro gol Seja da Chasers Ou da Valt Ora cá está Novamente Vamos lá ver Renan A bola ainda Continua a circular Noisy Pode tentar Levar a bola Para a frente Como é que isto vai terminar Bom corte novamente Renan a cortar A bola está aí Para o centro Vamos ver Bom remato novamente A bola está a ser picada Atenção Renan Não conseguiu Fazer uma grande defesa E agora Noisy Novamente Atenção Defesa Pode ser E não entra Que momento épico Major Que momento épico Uma defesa Em time E foi absurdamente incrível Os três fizeram Um papel Na defesa Foi algo Muito bonito De se ver Agora a bola Vai picada Agora A equipa dos volta Estou a procura do gol Estou muito agressivo E bola no ferro A Marcamper Agora levou um chega para lá Já voltou a recuperar Renan Agora a rematar A bola Vamos lá ver Como é que ele reage O Juan Agora a afastar Bola agora para o centro Será Agora Dudu A reagir bem A Marcamper Pode escutar A bola vai para o centro Agora a bola Se ir ali picada Nistri Quase ia ser enganado Agora espera aí Os dois foram à bola Pode ter sido um erro Por esta equipa Vamos lá ver E mereceu Levar esse gol Valt fazendo Primeira partida 1 a 0 O que é que achas Que se destacou mais Nesta partida Major E vou aproveitar E vou também resolver A situação do placar Eu acho que o destaque Eu acho que o destaque Dessa partida Com certeza foi o Juan Marcou dois gols Praticamente sozinho Fez quatro chutes No gol Eu acredito que O papel que o Juan Fez ali Com o Haber E com o Dudu Foi essencial Para o time conseguir Se movimentar um pouco E marcar esse terceiro gol A Chasers Acabou levando Um a mais Nessa primeira partida Mas a gente vê Que a resposta deles Em toda partida Foi bem Equilibrada Bem Chasers Mesmo E quem sabe Na próxima A gente veja Uma reviravolta Ora sim senhor Foi uma grande partida Ambas as equipas Procuraram vitória Mas agora Isto pendeu mais Para a volta Vamos ver como é Que o Chasers Vai responder Pelo menos Para esta segunda partida Agora sim Vamos passar Para o jogo Já uma das equipas Já se juntou Também estamos à espera Que a equipa Da Rocket Street Também se junte Nesta partida Mas já estamos De volta Finalmente Porque a situação Está caricadíssima Nunca mais Saímos daqui Da cipa torta Assim Expressão muito portuguesa Para quem não sabe Ora Para já Majo Novamente Vamos lá ver Se vamos também Conversando Com Com os espectadores Porque isto tem Foi uma situação caricata Olha que os jogadores Já entraram Xerxes e Vald Já estão prontos Afinal não é preciso Esperar muito mais Cá está então É o segundo jogo Finalmente Vamos ao que interessa É as equipas Cinco minutos de partida A Marcampa Agora cortou Agora a bola Logo no pontapé de saída Faz pressão A volta Quer ganhar este segundo jogo E agora Nitrigs A fazer uma excelente defesa Novamente Vamos ver agora Como é que a bola Parte Noisy A conseguir picar bem a bola João Defender novamente A bola vai fazer Tablinho E quase entra Estremeça Estremece o gol Estremeceu o gol Realmente Olha que chute Está muito absurdo Este começo de partida Os chutes estão Muito fortes E olha Já está 1x0 1x0 Aí o Dudu Fez um passe Incrível De cima para baixo O Haber Conseguiu aproveitar A câmera dele Deve ter sido Quase impossível De entender E ele conseguiu Mandar por gol Isso Ora cá está Então 1x0 Para já Agora a equipa Da volta A dominar A seleção Ui Agora o Reina A fazer uma excelente defesa Agora levar a equipa Para o contra-ataque Nitrigs Que não conseguem custar O homem Não tinha boost Para fazer mais Renan agora Procura passar novamente Bola para o centro Bom trabalho a equipa 1x1 E agora As chutes A voltar para o jogo Um passe absurdo Ali do Renan Fez um Double tap Na parede Mandou para o Nitrigs Completou Muito rápido também Os dois jogadores Estão em sintonia Estão andando muito bem 1x1 já 50 segundos de partida Essa partida Que promete Olha cá está Então Bola para o Tipe Para a frente Atenção É o contra-ataque Agora o homem Quase por uma unha negra A conseguir afastar Esta bola Novamente Renan agora Chuta para a frente Olha que o homem Mesmo parado Conseguiu afastar Aquela bola Noise Vamos lá ver Ambracabra tentou Fazer pressão A bola Passa por ele Atenção E que golo Mais estranho Majo Gol Gol estranho Acabou acontecendo Um tropeço Do jogador Na defesa O Juan estava Meio mal posicionado Não conseguiu pegar Essa bola Nitrigs fez um chute Também Incrível A gente não pode Tirar o mérito dele Ora cá está Novamente 3 minutos e 50 Vamos ver Como é que isto termina Dudu Nitrigs novamente Vamos lá ver Como é que ele faz a pressão A bola vai para o centro Noise novamente A bola agora A ser chutada Para a frente Por parte do Renan Atenção Noise ia chutar Vamos ver Renan pode tentar marcar E não consegue Dudu a fazer Um excelente corte novamente A bola agora Está a ser centrada Juan A rematar a bola Para a frente Nitrigs Tenta afastar Mas não consegue Juan novamente A tentar fazer tabulinho O colega Vem para marcar E bate no travessão Quase entrava no gol Agora Dudu Faz a recarga novamente E um excelente corte Para a Nitrigs Novamente Noise agora Para tentar levar E olha Não me acredito O servidor foi-se abaixo Mas João Eu acho Que está só dando Uma alagada Mas volta Os servidores Hoje estão horríveis Olha o jogo Voltou Já está Isto está muito mal A nível de servidores Incrível isto Portanto respondem O nosso inquérito Também no Discord Estamos a ver Se conseguimos Fazer alguma pressão Para a empresa Ter mais atenção Na América do Sul Mas vamos ver A bola ainda continua Agora a ser ressaltada Noise Novamente A conseguir A apanhar este ressalto Outra vez A bola novamente A assaltar Dudu Até conseguir afastar a bola Renan Arremata para a boliza E bate no travessão Agora novamente Noise Manda a bola para o centro Novamente Bola picada Boa jogada aérea Pode ser um bom passo E não Dudu Cortar a bola Cá está agora Pode passar para o ataque A bola pode ir E não consegue Novamente Agora é Nitrigs Passar para o contra-ataque Noise Vamos ver É um bom corte Novamente Amber Camper Volta para trás João faz a pressão Remata para a boliza Pode ser o gol E que defesa do Nitrigs A salvar com o Noise Já não tinha posição Para defender Atenção A bola ainda vai para o lado O Jean Atenção Com o Amber Camper Não consegue cortar Jean agora também Não consegue apanhar Aquela bola João levanta a bola Por cima do Renan Amber Camper Tenta estar para a frente A bola continua a circular Dudu consegue afastar Bem aquela bola Noise novamente Atenção A bola pode ir Noise está a tentar Fazer uma jogada individual Será que consegue Embarcar para defender Novamente Renan agora Tenta a receber esta bola A bola vai para o centro Cá está então Está a dominar a bola Tenta mandar para o centro Mas não consegue também Não tem nenhum colega Para acompanhar João agora Manda uma bujarda E que defesa do Nitrigs Novamente 1 minuto e 30 O que é que tens para dizer Major Que jogo incrível Que jogo realmente incrível Não dá para parar Para respirar nesse jogo O Noise e o Nitrigs Estão mandando muito bem O Renan está pegando Fazendo umas jogadas Que estão abrindo Muita vulnerabilidade Vulnerabilidade Na Valtia O Dudu Olha lá Aconteceu um gol Enquanto tentava O que aconteceu aqui? Pegou ali em cima Na dividida Com o Nitrigs E acabou Mandando lá Para o gol direto Foi mesmo Com a traseira Do carro Continuarem fazendo o que eles estão fazendo Muito para o Nitrigs E eles vão fazer mais alguns Agora Agora cá está A bola que jogo incrível Que jogo incrível Vamos lá ver então A Valtia A Valtia A Valtia começou com a 0 Modelo de ataque e defesa Segundo jogo Neste caso é o terceiro jogo Resultado 1 a 1 Olha cá está A Valtia A Valtia quer marcar Quer levar este segundo jogo Para começar também a ter Alguma margem Para respirar Neste grande final Dos Winner Breakets Portanto isso significa Que vamos ter mais duas finais E talvez quatro Se houver alguém Ganhar a grande final Que juntará O vencedor Da Winner Breaket E a Lose Breaket Agora vamos lá então Novamente A bola ainda circula Um minuto de partida Nois e Tente Amber Korn Para conseguir fazer Um grande corte E olha para isto Nitrigs A fazer uma grande defesa Novamente Novamente a levar a bola Para a frente Para a equipa da Valtia Fazer o contra-ataque Vamos ver como é que o João responde Responde com uma bolaça Para a frente Nix agora A conseguir afastar Agora a fazer quase Um bom split Mas não conseguia fazer Mais nada do que isto O split não conseguiu Nada Nois e agora Afastar novamente João agora Para tentar cortar a bola Não consegue Renan agora Manda a bola para o centro Bom remate Nois e novamente A mandar a bola para a frente João não consegue cortar Atenção que a equipa da Valtia Agora vai para Diz cá Desculpa A equipa das Chancers A tentar ir para o contra-ataque A equipa da Valtia Agora corta novamente Vamos lá ver O que a equipa da Valtia vai fazer Renan faz uma boa jogada aérea Acho que os colegas Não estavam à espera disto Major Realmente não estavam À espera disto O Dudu agora pegou Essa bola Acabou deixando aberto Para o Renan Mas o Juan defendeu ali Está uma situação Meio complicada Eles estão fazendo Revezamento de defesa Mas não estão conseguindo Atacar direito Não tiveram Muitos chutes A Valtia teve um chute A gol em dois minutos De partida Enquanto a Chasers Teve quatro oportunidades Até agora E não marcou nenhum Eu acredito que agora A Chasers Tenha pego um ritmo Acima da Valtia Uma velocidade maior Que a Valtia não está Conseguindo acompanhar Pelo menos no ataque Ora cá está então Vamos ver Um e partidas Da situação da Chasers Ora cá está então Novamente Dois a zero Vamos lá ver A partir daqui O que é que dá Para se fazer Está um minuto e quarenta e cinco Agora a situação Está muito caricata Para a equipa Da Chasers A Valtia passa novamente Para o ataque Isto está Uma situação muito caricata Novamente Agora João Pode mandar a bola Para o centro Não consegue Atenção Dudu consegue afastar a bola Renan passa a bola Para a frente E novamente A equipa da Valtia Passa para o contra-ataque A deixar A equipa Dos Chasers Uma situação muito errada E olha para isto João A faturar novamente Mais um erro Da Chasers O Nitrix Apesar de fazer Uma defesa muito boa Tirou uma bola alta Acabou Ressaltando Para o Juan Que a bola estava no meio Estava sobrando Não tinha ninguém Para tirar Até me parece Agora que O Renan está sofrendo Um pouco Para participar da partida Não sei exatamente O que está acontecendo com ele Mas ele não está Muito presente Ora cá está então A situação Agora está muito caricato Para a equipa das Chasers Que vai precisar De se recompor No quarto jogo Se quiserem passar Já para a grande final Com o bilhete Já garantido Agora cá está então O jogo a decorrer Já aqui um bump Novamente A bola ainda circula João agora leva a bola Renan agora aparece Atenção João levar a bola Outra vez para o ataque Agora ser cortado Pelo noise E que ele tenta levar a bola Pelo ar Cá está O que é que vai surgir daqui E a não conseguir Agora o Marcamber Agora vai pelo ar Olha para o homem Ninguém o agarra João Não Renan estava lá O homem defesa Está lá novamente Agora cá está novamente João não consegue fazer muito mais A bola vai para o contra-ataque Agora é a equipa das Chasers Que pode agora passar para a frente Mas atenção Isto agora parece que Já estão a meter na cabeça Que este jogo acabou Vão ter de focar mais para a frente Vamos lá ver a partir daqui Como é que isto acaba 5 segundos E então é isso Acho que vai ficar mesmo 3 a 0 E fica oficial Vamos lá ver E é oficial Volta leva ao segundo jogo É B ou 5 Vamos tentar ver Como é que isto acaba Nesta partida A Valt acabou Levando muito bem O Juan e o Haber Camper Fizeram uma dupla Muito boa O Dudu estava sempre presente Para cobrir os dois Tanto que o Dudu tem Um passe Dois saves Estava muito presente Na partida Haber chutou muito Dominaram a partida Fizeram 3 a 0 Diferente das outras duas partidas Apesar de ter ganhado uma Antes da Valt Eles jogaram muito melhor Nesta partida Eu acho que A Valt acabou Pegando meio ritmo E desconcentrando um pouco O time da Chasers Com um pouco De diferença Na sua tática Fizeram um pouco Mais de pressão Ali também Que acabou Evitando que Todos os jogadores Da Chasers Tivessem possibilidade De defender a bola Ora sim senhor Então vamos aguardar Que também os nossos irmãos Espera aí Então mas não era BL5 Afinal não era BL5 Queres ver Ah já estou a entrar outra vez Eles não tinham percebido Que era BL5 Bem já está então Bola agora circula Vamos lá então É BL5 Acho que eles não estavam A perceber isso Agora saíram todos Estamos a aguardar Que eles voltem outra vez Para a partida Foi um jogo incrível Só que a Chasers Agora sentiu Um bocadinho a pressão O que é que achas Na posição dele Mais ó O que é que tu tens a dizer O que é que achas Que passou na cabeça deles Para de repente Começarem a cometer Mais erros Do que era normal Eu acho que A certo ponto Ali eles começaram A sentir uma pressão Muito forte Da Da Valt A Valt começou A A chutar no gol É Como quem brinca Com uma bolinha de basquete No fundo de casa Chutava Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Vez E eles não estavam Conseguindo espaço Nenhum Para sair E isso acabou Desconcentrando Que em certo ponto A rotação Foi Se sentiu meio Desgastada Ali Acabaram estragando Indo dois Três na bola Ao mesmo tempo E aí abre A vulnerabilidade Na defesa Aconteceu isso No primeiro gol Com a Chasers Aconteceu isso No segundo gol E aí o terceiro gol Acho que Foi meio que Desmoralizante Ali para eles Eles não estavam Conseguindo mais Fazer nada E acabaram Tomando o terceiro Junto Mas É algo Oi Espera aí Para já Ainda não sabemos O que é que está a passar Também peço ao Nico Para nos esclarecer Nico O que é que tens Para dizer neste momento O Nico Não está aqui Nesta sala Infelizmente Não está aqui Então Vamos tentar Aguardar E tentar perceber O que é que está a passar Porque os jogadores Não sei Eles devem ter achado Que era BO3 Não achas? Olá Pode ser possível Diz aí Nico Opa Está certo É melhor de 5 A grande final Não mentira É melhor de 3 A grande final Que é melhor de 5 Ah Então foi confusão Tudo bem Então sendo assim Este jogo já terminou E foi então a Valt Que ganhou esta partida Por 2 a 1 Então foi erro De comunicação Entre nós E a Rocket Street Porque disseram-nos a nós Que era BO5 inicialmente Não foi Nico Sim Agora é a Chasers E é um Que não time Muito bem então Sendo assim Vamos para o sorteio Vamos tentar aguardar Vamos lá então É a fase final Da Loser Breakers Então Vai pôr o vencido Da final Da Winner Breakers Contra o vencedor Da Loser Breakers Que sobreviveu A Loser Breakers Até aqui E essa equipa É o Zucnone Para já Vamos só aguardar Que os jogadores Entrem todos Que já devem estar Quase todos cá Também falta aqui Os streamers Acho que Chamaco Está cá Portanto está aqui Só está aqui Uma equipa Neste momento Está aqui o Noiser Está aqui o Neistrik E o Renan Que mostraram que ser Aqui grandes jogadores Até agora Cá está Mais um jogador Que entrou Está quase as equipas Todas a postos Para entrar E agora já está As equipas Estão a postos Tudo está em aberto Vamos ver a partida agora Quem é que vai ser O grande vencedor Da Loser Breakers Que vai passar Para a grande final Para decidir o título Deste campeonato Final de ano Agora a bola Circula novamente A bola está a voar Nítrix manda a bola Para o chão novamente Agora sai Sai uma bola Da Wall Drag Quase que o Tender Conseguia enfiar Aquela bola Grande defesa Do Renan Novamente Renan Passar a bola Para a frente Nítrix Samanha Puxar a bola Tender agora Fazer um bom corte PJ Arrematar para a baliza Será excelente Corte do Noiser Renan Segue agora A bola novamente Bom corte Será e sim senhor Tender a fazer Um bom corte Para a equipa Da Chacers Agora novamente Cardo É levar a bola Para a frente Os Tender Estão a tentar Pede desculpa Eu tento fazer alguma coisa E será E é o golo Sim senhor É o Zuc Não a marcar O Tender fez um chute Absurdo Com o passe Do PJ Ele pegou Virou o carro Bate imóvel Pegou de canto Deu um flip Na diagonal É tudo o que precisa Para fazer um chute Muito forte E pegou com maestria E mandou direto No gol Primeiro chute Foi muito bacana Annon já começa 1 a 0 Mostrando que Não está para brincar Mostrando que tem Capacidade de ganhar Essa partida Ora cá está Agora também Muitas dúvidas Sim senhor É BO3 Só a grande final É BO5 Também assistiram isso Na final Da winner bracket Que a final passou a ser BO3 E aqui também É BO3 Só a grande final Será BO5 Só para tirar dúvida E esclarecer Estas pessoas estão a perguntar Agora cá está novamente Cardo faz um 1 vs 1 E olha para isto Nós a conseguir-se a tipar bem A fazer um bom corte Agora a equipa das Seixas Pode passar para a frente Será que eles vão conseguir? PJ neste momento A conseguir Tentar levar a bola para a frente A fazer pressão Agora Nitrix Tenta levar a bola Para o contra-ataque Não consegue Excelente corte novamente De PJ Atenção Renan agora precisa Levar a bola para o contra-ataque É uma excelente oportunidade Para tentar levar a sua equipa Para um empate PJ a cortar novamente Bom trabalho com o tender Novamente PJ corta Bola vai para o meio Como é que isto vai acabar? Bola ainda a circular Card Novamente a conseguir Cortar Vamos ver a partir daqui Noisy Pode mandar a bola para o centro Será que consegue? Bola ainda continua a circular Vamos lá ver a partir daqui Nitrix Consegue afastar PJ também Bom corte a partir daqui PJ Tenta levar a bola Cá está Olha para isto Que calma Conseguiu levar o seu colega Ali para fora E olha para isto Boa defesa do Renan Que leva agora a sua equipa Para o contra-ataque Cá está Nitrix Bom trabalho da equipa Excelente corte do PJ Novamente Mantendo vindo As inspirações Da equipa do Usu Não levar o primeiro jogo Major Olha Que troca incrível De chutes Está acontecendo Entre a Chase E o Zenon Eles estão Jogando muito Tanto no ataque Quanto na defesa É bacana Que não está ficando A posse Da bola Com nenhum time Eles estão trocando Bastante Acabaram de mandar Um chute incrível Ali PJ defendeu Com uma calma Paciente Paradinho no gol Sem Sem se apavorar Isso São marcas Dívidas De grandes jogadores Não se apavorar Diante da pressão E a gente está vendo Uma partida Absolutamente Incrível Aqui Ora cá está novamente Nitrix Pode tentar levar a bola Cá está A bola continua a circular Calma Cardo Pode tentar levar a bola Para a frente Consegue Jutar a bola Renan Consegue cortar Será que eles conseguem Nitrix A cortar novamente E agora Para já Bom corte Vamos ver a partir daqui Renan Tenta levar a bola Cá está Bom corte Nitrix Tenta levar A bola continua ali A circular Vamos ver a partir daqui Bom remate E já está 2 a 0 Outro chute do Tanner Com muita força Olha só É incrível que ele pegou Ali a sobra do Renan Respondeu muito rápido Pegou de cantinho Novamente Mandou lá no meio do gol Ele está com muita precisão Nessa partida Está merecendo Ora sim senhor 2 a 0 A bola agora circula É a equipa novamente Do Zucnão Tenta levantar Esta bola Mas agora não conseguir A equipa Do Chase Se precisam fazer muito mais Neste momento Um flip do Renan Vamos ver como é que ele reage A bola vai para o centro Nós agora conseguimos cortar Boa tabelinha Bom corte novamente Agora cá está O Renan agora Praticamente a ser arrastado Pelo seu adversário Agora cá está novamente Atenção Renan E já está Parece que isso foi karma Realmente Parece que foi karma Da situação O Renan Aproveitou ali Uma vulnerabilidade Na defesa Da Da Anum Trocou rápido De direção E marcou esse gol Não tinha ninguém No gol para defender Estava livre para o Renan E ele foi lá E completou Ora cá está Agora PJ Está fazendo um excelente corte A bola está no centro Olha para nós Pode fazer um flip E sim senhor A bola chutada para a frente Atenção E agora falha Atenção que pode dar Surgir o contra-ataque Para a equipa da volta Que agora precisa De uma oportunidade Para tentar empatar Esta partida E levar para o Rulgação Vamos ver a partida aqui PJ Para tentar levar Bola para o centro Atenção Para o segundo empate E parece que me ouviram Mas o 2 a 2 Então viram com certeza Acabaram ali O Thunder Eu acho que Ficou meio Meio confiante Ali na situação Ele virou Quando ele poderia ter voltado Para quem sabe Ter ajudado ali Na defesa E nessa virada ali Foi gol Não teve nem Questionamento Ali o noise E marcou Eu acho que A situação Acabou sendo Um desentendimento Ali do time E esse desentendimento Custou o 2 a 2 Oh, cá está então A bola está a ser saltada A bola vai para o centro Atenção Agora PJ Tentar cortar novamente Atenção Pode ser Ih, não Já está lá O Nix Precisa cortar Já conseguiram dar Revista Volta ao resultado Agora tem que se animar Se não quiserem sofrer Agora um gol Precisam de estar atentos Major Com certeza Eles estão atentos Estão jogando alto Ali, tá Opa, olha só Esse passe Que sobrou Ui, bom passe Será Atenção Ainda não Terminou E agora termina Sim senhora 2 a 2 Vamos ver Como é que esta partida Termina Está a ser uma partida épica Realmente Uma partida épica Esse 2 a 2 Aí não é esperado Principalmente Quando A Chasers Começou Com 2 a 0 A Anout teve paciência Teve calma Ali Conseguiu se recuperar É algo que Perdão A Anout Começou com 2 a 0 E a Chasers Conseguiu se recuperar É algo que a gente Não está esperando Mas estão andando Muito bem Os dois times Mantendo a calma E fazendo alto Uma jogada De alta qualidade E olha para isto Será que aqui Foi jogada estudada Viste bem Como o PJ Ali Falhou a bola Será propositado Eu acredito Que não foi proposital Mas O fato De ele ter falhado Aquela bola Acabou Desbalanceando Todo o time Que esperava O acerto dele E o Card Ali estava Atrás dele Viu a falha E já chutou Muito rápido Isso pode ter Atrapalhado Um pouco A defesa Da Chasers Anout Leva Segunda partida Ora sim senhora Sendo assim Leva o primeiro jogo 1 a 0 É o primeiro jogo Perdão Muito bem Então o teu resumo Praticamente Qual o teu resumo O que é que achas Que foi o jogador Que na tua opinião Que mais se destacou Nesta partida Para levar então De facto A equipa do Duque Nona Para a vitória Ou mesmo se seja A equipa que perdeu A equipa das Chasers Algum jogador Que realmente se destacou Nesta partida Olha Eu acredito que Pode ser meio controverso O que eu vou falar Mas essa partida O PJ Ele foi muito essencial Apesar dele ser o jogador Que tem menos Não teve gol nenhum Teve apenas Uma assistência E dois saves Ele estava muito presente Sempre em toda jogada Ele não deixou Nenhuma jogada Abalar ele Jogou muito bem Apesar de Ter acontecido Essa reviravolta Entre os times Ter empatado E ter dado 3 a 2 Ele com certeza Jogou muito bem Nessa partida E merece Com certeza Esse destaque Ora sim senhora Vamos voltar Então para o jogo Já está então 1 a 0 Para a equipa Do Zucnone Que agora Levaram aquele jogo Épico Para casa Ficou então 1 a 0 Vamos vir então Ponto a pé de saída E agora assim surge Noisy novamente A conseguir cortar Cá está Nisse agora Passar para Noisy Noisy pode chutar Atenção Hesitou Consegue passar Atenção E agora é a equipa Da volta Desculpem lá A equipa das Chasers A conseguir passar a bola Para a frente Novamente Chasers agora Tenta levar a bola Nitrix Pode ser agora PJ Pode mandar a bola Para o centro E não consegue Renan agora Leva a equipa Das Chasers Para a frente Pode fazer uma boa jogada Aérea Pode ir Não consegue fazer a jogada Pela parede Noisy consegue impedir Novamente a bola De seguir Vamos ver a partida aqui Como é que surge Renan novamente A tentar cortar a bola A bola vai para o centro Ia não surgir efeito O PJ já está lá A estrovar Fazer um bom corte Para o colega O colega não percebe Atenção O BAM Você para o gol E que momento 1 a 0 Olha que jogada incrível em time O Noisy estava ali Dominou a bola O Nitrix veio e explodiu O card de trás O card nem estava esperando Isso simplesmente foi explodido E sobrou para o Noisy fazer o gol Uma jogada bem Bem em time Apesar de uma explosão Bem individual Que deu muito certo Ora cá está novamente 1 a 0 A equipa das chances É isto que precisa Precisa ganhar o jogo Para manter a esperança De chegar a grande final Vivas Ora cá está então Nitrix A tentar levar a bola Para a frente Bom corte novamente Renan Voltar para trás Vamos ver agora Como é que surge Renan Tenta ir para trás Bom corte novamente Noisy não consegue apanhar Mas já aparece lá O Nitrix Novamente A tentar puxar a bola Para a frente Bom corte novamente Vamos ver a partida aqui Bola para o centro Será que eles conseguem Bom corte do Renan Agora a bola segue novamente Noisy agora para o centro Thunder A puxar a bola para a frente Eles precisam de ir atrás Do resultado agora Cá está a equipa do Zucnone Passa para o ataque Cá está então Cart Pode mandar a bola para a frente Olha para a casa Cart Ganhou agora O nosso terceiro sorteio Agora segue novamente A bola é picada Nitrix PJ Segue para a frente Será que ele vai conseguir Noisy consegue cortar a bola Vai agora o tabelinho É isso que consegue Agora Nitrix Chutar a bola Para a frente Tabelinha PJ consegue afastar Atenção Card E que defesa foi aquela Parece que deu ali o corpo Pela equipa Agora novamente PJ Circular a bola para a frente Pode tentar procurar Passar a bola para a equipa Mas falha para já Nitrix agora Tente levar Vão uns dois A bola Falham os dois Deixa a equipa Numa situação complicada Mas já está lá o Noisy Para conseguir defender Aquela bola Um passo para o centro Noisy levanta a bola Será que o colega vai lá aparecer Voar Aparece o senhor É o Renan Pode mandar a bola para o centro E para já nada PJ novamente Agora circular A mandar a bola E tabelinho Excelente Corte do Noisy Aparecer ali por cima da tabela E a fazer um excelente corte A bola ainda circula Cá está Renan Pode levar Atenção E agora é o Card Este jogo está incrível PJ Tenta encontrar o seu ponto Péus da equipa Tender manda para o centro Atenção Nitrix A bola a passar Muito perto A baliza novamente PJ pode tentar fazer alguma coisa Vamos ver a partida aqui PJ afasta Vai lá Card Manda para o centro PJ novamente Atenção Bom passo para o Tender E agora o Tender Levou praticamente o seu adversário Por cima Major Pois é O Tender está Está atropelando tudo E olha só A jogada que o Card Tentou fazer ali Quase conseguiu o sucesso Mandou tão no cantinho do gol Que não teve oportunidade Do gol abrir espaço Ali para aquele canto E os jogadores Estão fazendo jogadas Incríveis aqui Meu Deus do céu Agora cá está então A bola ainda circula Está ali tudo a circular A bola vai para o centro Vamos ver a partida agora Renan remata para a baliza Bom corte novamente Agora PJ Manda para o centro Vamos ver como é que isto termina Noises chuta para a frente Pode ser de uma jogada Em tabulinha Bom passo para o centro Bom corte novamente Nitrix pode tentar levar Vamos ver Reman novamente Um bom corte Nitrix vai buscar booster Pode fazer uma jogada aérea Noises consegue afastar A partir daqui Vamos lá ver O que é que isto vai terminar Card Outra vez A ver a bola passar Card novamente para o centro Vamos ver PJ Nitrix não consegue Atenção A bola pode ir para o centro PJ a fazer um grande corte Agora vamos lá ver Como é que isto vai terminar A equipa neste momento Da Chaser Está a ganhar por 1 a 0 Isto é o que tudo quer Atenção Pode ser o gol E é mesmo A equipa da Chaser Vai começar a caminhar Para a vitória E fazer um a um Em jogos Major Nossa com certeza Esse chute do Noises Foi lento Mas foi o que estava precisando Para a Chaser Abrir uma diferença boa Estão com 2 a 0 Agora faltando 51 segundos De partida Complicou um pouco Para não Tem tempo ainda De resposta Mas está meio difícil Ora cá está então A bola está a circular ainda 40 segundos Vamos ver como é que A equipa do Zucnone Vão reagir Eles sabem que Ainda tem um terceiro jogo Que os pode salvar Para já está tudo a circular PJ faz o bom remate Renan Atenção Ai 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 Que eu estava a ver ali O caso mal parado Major Realmente aconteceu Uma coisa estranha Ali na partida Os dois se chocaram Ali na Atrás E acabou Atrapalhando um pouco Os outros jogadores Ora cá está novamente A bola para o centro A bola ainda circula Por aí Nitrix pode mandar Para a bola Para a beleza Excelente Corta do PJ Fazer uma excelente Defesa Mas nada Vai evitar A tua derrota E até levar O 1 a 1 Vamos lá ver Basta só o jogo cair Para oficializar O resultado E Já está então Chasers A levar então O segundo jogo Faz 1 a 1 Atualmente Chasers Conseguiu Recuperar o ritmo Perdido Na primeira partida Cardio PJ E o Thunder Estavam ditando A velocidade Na última partida E a Chasers Agora consegue Virar o jogo Para eles Eles ditarem A partida Vamos para Melhor de 3 A terceira partida É a decisória Então A gente sente agora Que a pressão Vai aumentar Para ambos os lados Nenhum tem Tem uma vantagem Distinta Todos estão Equilibrados Aqui Vamos ver Como é que os times Respondem um ao outro Como respondem As suas vulnerabilidades Também Ora então Vamos lá assistir Ao último jogo Ao derradeiro O terceiro jogo Que vai decidir Quem vai A grande final E quem fica Para trás Como terceiro Classificado Desta grande competição Que foi hoje Juntou As melhores equipas Da América do Sul Foi um torneio Incrível Não é esta a minha Opinião Mas jogo Realmente Eu compartilho Da sua opinião Este torneio Já está incrível E ainda está se tornando Melhor ainda Agora cá está O jogo já começou Já estamos na tela Não se preocupem E cá está então A bola agora circula Quase era golo Mas agora Uma excelente defesa Novamente O Thunder Tenta levar a bola Vamos ver A partir daqui Como é que ele vai proceder Bola para o centro A bola ainda circula Nada disso acontece Riemann Tenta levar a bola Com o remate Não consegue Sendo assim Carter tenta levar a bola Novamente Noisa tenta levar Será que ele consegue Pica a bola Sim senhora Pica novamente A bola vai para o centro Será um golo E quase Quase novamente Que jogada Um a um Ambas Ambas as equipas Estão a dar tudo A equipa da Cessar Agora passa Para o contra-ataque Vamos ver A bola ainda está Circular pela parede A Thunder Manda a bola para o centro Vamos ver Card novamente A tentar levar a bola E então E ali Thunder A dar Praticamente um Pam no seu colega A equipe A equipe Major O Thunder Está Está afetando Um pouco a equipe Não sei se positivo Ou negativamente Mas a gente Está vendo a presença Dele E ainda não saiu Nenhum gol Que possa Afetar O time da No O O time da Changers Está jogando Muito Está absurdo Já tem três chutes Contra um Apenas E olha para isto Quarto chute Para fazer o gol Cá está então Um a zero Foi um balse Muito difícil Ali O PJ Não deu Tem tempo De responder O noise E aproveitou Bateu no teto Voltou nele Marcou o gol Foi muito rápido Mal deu tempo De piscar Cá está então Nitrix E a fase ali Um remato Assim Muito estranho Foi demasiada força Para o colega apanhar Agora Shark Atenção Card falhou Pode ser E ao dois a zero Pode ser Que eu tenho Comprometido Agora Para a equipa Realmente Aconteceu Aí o Card Deu uma falha Outra falha Também Foi um Da Tise Mas o Renan Estava lá Preparado Para pegar Caso acontecesse Alguma coisa Ora Cá está 2 a 0 3 minutos Vamos ver a partida Aqui A bola foi chutada Renan Pode ser que vai Bola vai para o centro Noise E novamente A bola passa por cima Vamos ver a partida Aqui Renan acompanha Bola chutada Para a frente Thunder está lá Consegue fazer uma boa leitura De jogo PJ Tenta de ir atrás A partir daqui Bola vai para o centro Mas já está lá o Nitrix Novamente a cortar A bola Segue para a frente É o contra-ataque Da equipa Da Chasers Que agora ganha Por 2 a 0 Thunder agora Consegue ganhar Mas não tem boost Para terminar Será? Não A bola foi ali Cortada Praticamente O Renan Tenta fazer alguma coisa Uma jogada aérea É a equipa Noise Manda agora para a tabela Mas não está lá o colega Para finalizar Nitrix agora Afasta a bola novamente A bola vai para o centro Será que o Renan Agora tenta passar a bola Para o seu colega de equipa E Noise A não perceber A jogada Novamente Nitrix Tenta chutar Vamos ver Renan Manda para o centro Como é que isto vai terminar Noise Manda para o centro Thunder novamente Vai para a frente Isto agora O jogo está muito emocionante Renan agora A chutar para a frente Nitrix tenta levar esta bola A bola agora foi Praticamente passada Pela parede Mas não conseguiu ir nada PJ tenta E não consegue Nada lhe está Correndo bem neste momento Majão Olha este momento Está de muita tensão Inclusive para mim Aqui que estou Torcendo para os times Que estão competindo Olha Este chute Que o Nitrix Mandou contra o PJ Está um absurdo Nesta partida Não está perdendo Um chute Que pode E E o PJ Olha só isso Essa jogada Noise Ora Grande corte Sim senhor Ui 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 Nitrix Que agora estão sem comentários Que também é o Ninja Pelo visto Agora segue Bom corte Novamente Card Pode ir Bom corte A bola vai para o seu gol A bola está lá E não Quer entrar Thunder Remata novamente E que corte Do Nitrix Meu Deus Meu Deus Que momento épico Major O momento realmente está épico Está uma situação absurda Até nos crews Eles estão mandando a bola Muito forte Lá na direção do gol Do oponente Falta 50 segundos Para Para não ter uma resposta Olha Que partida absurda E olha para isto Que jogada Do Noise Que jogada Que aconteceu aqui O Noise Mandou A alta bola Para caramba Mandou lá para o teto Desviou Da Da Unom Ali Um Defensor da Unom Conseguiu bater no teto E ainda levá-la para o gol Ora cá está então A Bolina continua a circular Atenção Que o Card pode rematar Noise agora afastar Remen Manda a bola para o centro Não consegue novamente Noise E pode ser que consiga A bola vai para o centro Tender agora a cortar PJ Manda para o centro Será que o Tender vai conseguir finalizar Não consegue Nitrix Consegue defender Agora Card A conseguir afastar Atenção Ali alguma confusão Entre eles Ah atenção 18 segundos Estamos a assistir então A passagem Para a grande final E vai ser Será que será A revanche Da equipa Da Chasers Major Pode considerar uma revanche E olha E ainda há um golo Um golo Para a equipa Do Zucnone Um gol É Um gol Para a equipe da Unom 4 segundos Complicou a situação Agora Para Para querer um empate Uma bela partida Para a Chasers Dominou o campo Apesar desse último gol Eles têm mantido Um ritmo Que foi absurdo Nem a Unom Que é um time Respeitável Conseguiu acompanhar Eles realmente Estão jogando Muito bem Ora sendo assim Os Chasers Passam para a grande final Os meus parabéns A Chasers O que é que tens a dizer Nesta partida Major Olha A grande A grande final Espera muito Essa partida aqui Foi Uma A mostra Da expectativa Se a gente tem Uma partida Desse nível Na lower Finals Imaginem A grande final Eu Só tenho Altas esperanças Agora para a próxima Partida Comentar Ora sim senhor Vamos já passar Para a grande final Vamos lá Voltar para o estúdio Também vamos ver Se recebemos O Nosso amigo Acho que é cara Deixa-me cá ver É o nosso amigo Renan Não Foi o Cardo Que ganhou Agora que me recordo Foi o Cardo mesmo Que ganhou Que ele estava agora A jogar esta partida Curiosamente Ele vai se juntar Agora a nós Que é para receber O prémio dele E também Já agora Vamos aproveitar Para saber Como é que Sentiram-se Naquele jogo Vamos nos focar Agora na partida Vai por frente A frente As chances Contra a volta Vai ser um grande jogo Os jogadores Já começaram a entrar Major Estás a posto Para esta grande final Com certeza Estou preparadíssimo Aqui Vai ser muito bacana Ora Cá está Então Vamos lá Ver a partida Aqui B ou 5 Vamos ver Como é que Isto vai passar Já estamos Só a guardar Os jogadores Ainda não entraram Mas já Quais são As suas expectativas Major Para esta partida Olha A gente Viu que Os dois times São Tem jogadores Que jogam Muito alto E muito rápido Então A minha expectativa Na verdade É que Algum dos dois times Vai acabar Com essa tradição Para poder surpreender O outro Que vai acabar Tomando uma vitória Ora sim senhor Então estamos só A tentar aguardar Que Falta aqui Uma das equipas A Amber Camper Está cá Portanto A equipa da volta Está cá A equipa de streamers A Rocket 3 Também está cá Só falta Só mesmo Uma equipa Vamos ver Como é que Isto acaba A partir daqui Ah com caraças Vamos tentar ver Como é que isto surge Para já também Obrigado por um dólar Que é a única coisa Que saiu Aí uma pessoa Dizem que deu 50 reais Mas não me caiu aqui nada Portanto não me parece Tentou-me trollar Agora segue Agora novamente Vamos lá ver Então a partir daqui Por acaso Só vi agora Também dou o agradecimento Também pela ajuda Deu um real É o senhor Zé do Picadilho Muito obrigado Por um dólar Sim senhor Muito obrigado Pela ajuda E também para ti Bajó Que estiveste a dar beats Muito obrigado E para o André Também que deu 5 beats Muito obrigado A vocês todos Por ajudar aqui O projeto a crescer Ao mesmo tempo Pouco a pouco Vem enchendo o papo Não é verdade Então vamos lá embora Agora Castro Chaco Dudu E Anber Kemper Está cá O João Está acante também Estamos só Espera até que a equipa Da Chaser Esteja aqui composta Para iniciarmos a partida Mas já a situação Parece Caricata Não sei por onde É que eles andam Neste momento Major Também não tenho ideia Será que eles estão nervosos Já agora No teu tempo De jogador Já alguma vez Presenciaste uma final Tiveste envolvido Numa final Como é que tu te sentiste Assim Olha Eu tive a oportunidade De De estar em Algumas finais Não de Rocket League Mas de outros jogos É um É um sentimento Muito complicado A gente fica com Um calor Absurdamente Impressionante De nervosismo E eu acho Que todos os jogadores Aqui vão sentir Isso hoje Mas eles são Jogadores experientes Eles vão ter paciência Eles já entraram na partida Major Só para avisar Já entraram na partida Vai começar agora Grande final É agora Vamos ver Quem é O campeão Mesmo a acabar Este ano Vai começar agora Ponta pé de saída E tudo começa Então Nós é agora Aproveitar O ponta pé de saída A seu favor A equipa agora Das Chacers É passar para o ataque Não conseguiram Agora vai outra vez É Valte Valte agora Passa para o ataque Não conseguiu Que o Renan passou A bola para a frente Dudu A ser obrigada A defender esta bola Com muito custo Cá está novamente Nós agora Afastar a bola Para a frente A grande final Já iniciou Vamos ver Fá quem é O nosso grande campeão Bola passa por cima Novamente Dudu tenta levar a bola Bola continua ali Progressiva Nós e manda para o centro Tudo depende Atenção quase Era um bom trabalho Em equipa Excelente jogada Novamente Renan tenta levar a bola Bom chute agora Do Nós E que manda a bola Para o centro Pode ser Bom corte novamente Do Dudu Que a bola continua a surgir Ninja agora Tentar fazer alguma coisa mais Não consegue Renan novamente João a cortar a bola Mas agora deixar quase a mercê Da equipa Dos Chacers Que tentaram fazer alguma coisa Mas não conseguiram Agora novamente Ninja a tentar passar a bola Para a frente Cá está Noisy Passar a bola Não consegue A equipa dos Chacers Bem procura Uma abertura Será que é agora Noisy remata para a Belize E que corte do João Chegar na altura certa A bola continua a surgir Pelo meio Isto está ao rubro É grande final Nenhuma das equipas quer perder A bola foi ponta piada Novamente A bola segue João Tentou cortar esta bola Não conseguiu Foi incompleto O Renan tenta pressionar novamente Atenção Que agora a equipa dos Chacers Foram dois jogadores Da equipa dos Chacers Pode ser um erro E atenção E atenção Valeu Outra vez na recarga E é o golo 1 a 0 Abrir a grande final Major Uma insistência absurda Do time da Valt Ali naquele gol Chutaram o Ninja E o Renan Acabaram se atrapalhando O Renan poderia ter defendido O Ninja passou na frente Mas Não tira o mérito Dos dois Os times estão jogando Absurdamente demais A gente ainda tem Muito que ver Nessas partidas Ora cá está novamente Renan Ninja Vamos lá ver o que é O Mecuniz agora responde Bola na tabulinha Pode encostar E não Quase A bola passou muito perto A equipa das Chacers A procura do resultado A bola vai para o centro Novamente Agora Abercam Para fazer um excelente corte Dudu Para tentar levar a bola Novamente Abercam Chega lá a voar Leva a bola Excelente jogada individual Agora Dudu Estou para a frente Abercam Vai para o centro Para tentar receber E não consegue Renan agora Levar a bola para a frente Chega Passa por ataque De atenção Isto é o rubro Dois minutos e cinquenta e um Como é que isto vai acabar Dudu Tenta fazer um wall drag agora Será que consegue A bola foi picada Renan Novamente a ser chutada E olha O que é que aconteceu aqui Quase no gol E olha Acaba por marcar Ninja faturar Ninja faturou ali O Renan fez um chute bom Acabou Rolando um passe Aqui sem querer Do nós Não sei se Foi totalmente Intencional E Ninja pegou Aproveitou Porque não tinha Ninguém no gol Chutou muito bem Aí virou o carro Como se não houvesse amanhã Bela Bela partida Para o Ninja Ora cá está novamente Atenção Embercamper a falhar O ataque Agora novamente Pode ser E agora novamente A ser cortada Joan Renan Passar para o centro Noize e pode chutar Excelente corte de Joan Atenção Como é que isto pode terminar E agora o Noize Mandar o Dudu E mandar o Dudu Pelos ares Renan Agora passa para o ataque Não consegue passar Para o Joan Que o Joan Agora tenta procurar O Aldreg É isso que ele consegue A bola vai para o centro Bom remate Quase do Amar Mas não consegue também O Dudu agora tenta levar A bola para a frente A bola ainda circula Pela parede Rima Consegue alguma coisa Não consegue Joan manda a bola para o centro O Dudu tenta faturar E não consegue também O jogo está vibrante Major Está vibrante mesmo Olha só Esse redirect Ui 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 O que é que foi isto Major Foi uma bujarda Fui jogada absurda Jesus Dois a um Viste bem Aquele promenor Major É um promenor delicioso Que mete o Rocket League No auge Agora segue novamente Renan Mandar a bola para o centro Ninja Já não estava lá A tempo Nambakan para cortar Vamos lá ver Como é que isto vai acabar Renan Consegue picar a bola Joan novamente Mas agora conseguir Fazer o mais difícil Que foi falhar Agora Dudu novamente Renan pode tentar Camelhar com a bola Cá está Aponta para aí A bola para a frente Ele sabe Preciso marcar Para já Levou ali Uma pancada toda Também do Dudu Atenção Noisy Tenta voltar para trás Tenta se reorganizar Dudu tenta levar novamente Renan Está a tentar acompanhar O Amar Camper Boa jogada ali Foi um bom duelo Está a dois a um Um golo de diferença Vamos ver como é que isto acaba Neste momento O Sinin já tenta Puxar a bola para a frente Renan está a acompanhar a bola Ninja novamente A mandar Volgar a bola para trás Vamos ver como é que isto vai acabar Amar Camper Tenta caminhar com a bola A bola está quase a caminhar Para o golo Dudu Tenta levar E agora a bola foi afastada A bola está aí para o centro Amar Camper novamente Tenta puxar a bola para a frente Agora a bola ainda circula Noisy Tenta levar a bola A bola ainda circula E não consegue Passar por ali Agora Amar Camper Passa para o contra-ataque Cá está ele novamente 42 segundos No final da partida Vamos ver como é que eles reagem A equipa da Valde Precisa marcar Ou se não Está vencido ao primeiro jogo Major Com certeza A Robert Camper está fazendo Um esforço absurdo E o Juan também E o Dudu Mas a Chasers Não está deixando brecha Pelo menos até agora Não abriu nenhuma oportunidade Da Valde fazer Está complicado para a Valde Que partidaça Incrível Ora cá está novamente Será que o João Agora consegue marcar E consegue Mesmo acabar 2x2 João a faturar Como eu disse Não estavam deixando Nenhuma oportunidade O Ninja acabou fazendo Uma Um backflip Peguei meio desnecessário E abriu a oportunidade O Juan fez Um chute muito bom De cima para baixo Conseguiu marcar Conseguiu aproveitar E faltando 10 segundos só Acabou perdendo a oportunidade De levar sem overtime A Chasers Ora atenção Vai lá novembro E pode ser que veja para o gol Ui 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 Quase que aquela bola Entrava a acabar Major A bola parecia Que tinha Que era magnética Estava sendo atraída Para o gol Mas conseguiu bater Antes no chão Foi para o overtime Situação complicada A Chasers deve ter sentido Um pouquinho de receio Mas até agora Não deu problema Para isso Ui agora a bola Bateu no pó Já não dava hipótese Para apanhar aquela bola Agora a sorte Também dos deuses Rocket League A fazer Uma venha Praticamente A equipa Dos Valt Que quase sofreram Aquele golo Agora novamente Ninja tenta circular Cá está A bola aí para o centro Será que eles conseguem Ambar Camper Não consegue cortar aquela bola Atenção Para ter sido um passe Mas o Juan Acaba por conseguir resolver É o contra-ataque Noize precisa de cortar E consegue sim senhor Um excelente corte No ar A bola ainda continua A circular Ninja fica a olhar E olha E a volta Consegue fazer uma recuperação épica Recuperação épica Ali o Dudu Acabou fazendo um passe Para o Haber Camper Não era muita intenção De ele fazer O passe Daquela forma que saiu Mas saiu perfeitamente Para o Haber conseguir Marcar o gol Ali no cantinho Uma bela oportunidade Que foi usada GG Nessa primeira partida Agora sim O que achas Que se destacou Mais nesta partida? Nesta partida A gente sentiu Um destaque bom De que a Chasers Apesar de ter começado Ganhando A Valt conseguiu Se conter E respirar Fundo Fizeram muitas jogadas A gente percebe Que os três gols Da Valt Foram Provenientes De assistência Do Dudu Então o Dudu Foi essencial Ali para essa Para essa partida Para eles Eu acho que O Team Play Está afetando muito O resultado Das partidas Ora sim senhora Vamos lá para a frente Vamos ver Como é que isto Então termina A situação agora Está complicada Para a equipa Da Chasers Vamos a ver agora Quando é que eles Ficam prontos Devem estar a respirar Um bocadinho Porque numa situação destas E eu sei muito bem O que é que é estar E estar a perder Uma grande final Depois de terem passado Por tanta coisa Devem estar agora Com os neiros Mesmo a flor da pele Mas João Com certeza É uma situação Que é difícil Para todo mundo E a Chasers Está Em posição De desvantagem Eles precisam ganhar Essa MD5 Para poder Partir para a segunda MD5 Para poder ganhar Da Valt Então a Valt Está com um pouco De vantagem Aqui Se ela leva Ela ganha de primeira Se ela perde a primeira Ainda tem uma outra oportunidade Isso deixa A Chasers Numa situação Que não pode errar E começar Perdendo a primeira partida Já é um pouco Um pouco Um baque assim Um pouco grande Ora Atualmente Estamos à espera De um jogador Que saiu Ainda Agora Vamos lá ver Não sei se é problema De conexão Ou algo assim Do género Vão as equipas Entrarem Vamos partir Para o segundo jogo Da grande final Tudo depende deles A partir de agora Para já Estão a mostrar Uma grande final Que agora também A Valt Teve que dar tudo Deve faltar Dez segundos Conseguiram Empatar E depois Mesmo ali na prorrogação Conseguiram marcar o 3 a 2 Que quase Quase A Valt Marcava logo no início Que a bola Bate estrondosamente Naquele posto E praticamente Ditou a sentença Incrível Foi uma grande Um grande jogo Da primeira O primeiro jogo Da grande final Incrível São horas e horas Estamos aqui a streamar E tem sido jogos Incríveis Vamos só esperar Que todos os atletas Entrem na partida Está tudo a postos Para já Parece que estão Um bocado envergonhados Não querem entrar Vamos ver Quem é que será O primeiro A ganhar iniciativa Já está A Amber Camper Ganhou a iniciativa Os jogadores começaram a entrar Vamos agora Para a partida Major Vamos para a partida A Amber Camper Já entrou ali Trazendo liderança Do time Vamos ver Como é que Eles vão fazer Vamos ver Como é que a Chasers Vai responder A primeira partida Ser da Valt Bora Cá está então E já começou Em grande 1 a 0 Parece que é Volto Vem em grande Desculpem lá As Chasers Vem em grande Com certeza Começou muito bem O Ninja ali Com o Dunk Jogou É É um dos fortes Dele O Ninja Nessa partida Aí Promete Que vai fazer Altas jogadas E vai trazer A vitória Da Chasers Ora sim senhora 1 a 0 Vamos lá ver Noize Tenta levar no ar Ui 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 Que é que foi disto Incrível Um ceiling shot Aí Em final Mandou muito bem Segurou O máximo possível Mandou no cantinho O Juan não teve Resposta Para essa jogada Que momento Épico Major Se calhar Dos melhores golos Que vimos Hoje Certeza vai entrar No top 10 Incrível aquele golo Agora Noize Novamente a circular Vamos lá ver O Juan tenta afastar Olha atenção Aqueles ali Barilharam-se A bola agora Fica ali perigosa Vamos ver como é que responde A bola vem ali em tabela Pode ser A bola passa por cima Para já O Juan tentou Jogar primeiro o boost Não conseguiu Para já Está a equipa das Seixas A dominarem tudo Seja com a bola Dominada Como também Com os boosts Que estão a apanhar tudo Com certeza O Ninja vem fazendo Os seus Ataques aéreos Passaram para o Noize Que fez um chute Muito bom na backboard Não teve aproveitamento Por falta de posicionamento Do time Mas estão insistindo O Ninja está Parece que está Outra pessoa Nessa partida Está jogando Absurdos Olha cá está novamente Noize Atenção Excelente corte Do Amber Camper Agora novamente Ninja Mandar a bola para o centro Como é que pode chamar A Seixas está a meter Tudo para a frente Eles querem marcar Mais golos Eles querem empatar Estas partidas Para um a um É a grande final Não querem perder a oportunidade Cá está A pica a bola Por cima do Atenção Ui que jogada Do Renan Leva dois Leva três Não consegue E agora Ninja Vem para trás Defender aqui o resultado Atenção Amber Camper Pica a bola E já está lá Descindo muito bem O Sr. Ninja A conseguir afastar Cá vai Ninja Tenta arrematar E já está João Fazer uma excelente defesa Que passa agora Para o contra-ataque É a equipa da Volte Que tenta contra-atacar Atenção Volte Não consegue fazer muito mais Espera aí Quase Fazia uma grande jogada Em equipa Agora Noize A mandar o João Pelos aras Cá está então O Dudu Mandar para a parede Como é que isto pode acabar A bola vai para o centro O Tromba Camper Está a olhar A bola a passar João Agora novamente A picar a bola Para a frente Como é que isto vai acabar Noize Renan Tenta levar a bola Consegue picar Sim senhor Atenção Pode ser o golo E Que azar Aquilo último toque Ninguém estava à espera Que azar Um ótimo chute Do Ninja Acabou batendo No travessão E por azar Do Haber Camper Bateu no travessão E bateu exatamente nele Não teve nem tempo De responder Mesmo que reagisse Ele provavelmente Ia mandar direto Para o gol 3 a 0 A Chaser A Chaser está ditando O ritmo Dessa partida E está ditando Com o Ninja liderando Agora cá está Carlinho Então, vamos lá, bola outra vez em contra-ataque, não acredito, é muitas bolas assim, mas agora o João estava atento, leva a bola com calma, neste momento ele só está a dar, oh, não acredito, é o que eu estava a dizer, só está a dar Chasers, 4 a 0. Noize mandou uma jogada muito boa, ele fez que ia fazer um fake e acabou retomando o aéreo dele, ele conseguiu dar mais um tapinha na bola, mandou o quarto gol da Chasers, que está liderando essa partida de uma forma absurda. Agora a bola ainda continua, João não consegue afastar, cá está, bom corte, quase que a bola passava para o lado, olha para isto, João agora tenta afastar, a bola vai para o meio, bom corte, agora a Marcambra quase dominava aquela bola, Dudu agora a fazer um bom corte para o centro, como é que vai reagir, Noize e Chuta, pode ser de trabalho em equipa, mas Renan não consegue movimentar aquela bola para o centro, para o seu colega. Agora novamente, os dois foram à bola, deixaram a baliza praticamente toda descancarada, vamos ver a partir daqui, João, e não consegue novamente, Dudu remata, pode ser, e é golo, a estrear o marcador para a equipa da Valt. Estreou o marcador para a equipe, o Dudu fez um chute ali num ângulo muito tenso e conseguiu marcar um gol incrível, pena que está faltando pouco tempo, três gols em 44 segundos que a Valt precisa fazer, é uma situação difícil, mas não impossível. Cá está então, o Nijás conseguir afastar, Noize também, vamos lá ver a partir daqui, a bola vai para o centro, bom corte novamente, Dudu, tenta levar a bola, Renan consegue transportar a bola, pode ser para o golo, a bola bate na travessão e não consegue, agora passa para o contra-ataque, será que a Valt vai marcar mais um gol pelo menos, para se motivar para o terceiro jogo, cá está, ali um bom speed, agora a Ambreké para arrematar, vai para o travessão novamente, Atenção que agora o Renan tenta levar a bola e quase levava ali um bump, foi quase um predito, conseguiu saltar na altura certa, o João Cá está para ser mais um gol e não, bate no poste, o João ainda pode tentar fazer um all drag, será que é isso que vai fazer, tentar jogar bonito? Não, sendo assim, só falta oficializar e assim ser um a um, Chacers leva de vencido este segundo jogo, Major. Nossa, que partida incrível, Anilson, que partida incrível, o Ninja aqueceu ali, fez alguma coisa, deve ter trocado de carro, realizou algum desejo ali com o gênio da lâmpada, mas conseguiu, carregou praticamente a liderança da Chacers, motivou muito nós e o Renan ali, que jogaram muito bem junto com ele, mas sozinho o Ninja fez praticamente metade do que a Chacers conseguiu fazer, chutando cinco vezes no gol, Ninja completou dois gols, ainda fez dois saves, e quase ainda completa mais um golzinho ali no final, ou seja, quatro a um para a Chacers, praticamente liderado pelo Ninja, é uma partida incrível que a gente está vendo aqui e com certeza, com certeza, a próxima vai ser melhor ainda. Ora sim senhora, falta poucos segundos, vamos já passar para o próximo jogo, isto está a vibrar um a um, é a grande final, que grandes equipas estamos aqui a assistir, que grande jogo, está incrível, os jogadores já entraram então, vamos passar então para a tela, e já está, ambos os jogadores já entraram com as vituras todas, o jogo então vai iniciar em poucos segundos, estamos só à espera pela contagem, já está então, três, dois, um, e arranca o terceiro jogo da grande final, cá está então, Brajá está um a um, João, tenta agora atacar, não consegue, Dudu novamente, tenta levar a bola, também não consegue, atenção, Ninja, tenta afastar, Amber Camper aproveita para repassar para o João, que agora não consegue apontar bem para a Beliza, cá está então o jogo a decorrer, Amber Camper não consegue cortar, atenção, vai de tabela, pode ser a recarga, e já estava lá, Amber Camper com calma, afastar esta bola, quatro minutos e trinta, incrível, Dudu agora tenta afastar, Renan outra vez, João, conseguir afastar, por uma excelente defesa, Amber Camper também, Ninja, cá está então, João, pode ser que vai levar a bola agora para o contra-ataque, a equipa da Valde passa para o contra-ataque, será, Amber Camper leva, e agora, que molhaço dos jogadores que foi ali, Major. Olha, será, e que defesa, what a save do João, é salvar a equipe e manter as prasas vivas, diz, Major. Com certeza o Juan fez um save, acho que foi na verdade o Haber, foi feito um save absurdo ali, estava praticamente dentro do gol, foi muito revigorante ali para a Valde, que infelizmente agora tomou um, Ninja liderando ali, como eu disse, Juan tentou fazer um passe, acabou não conseguindo, mas a sobra ali o Ninja chutou muito forte, 96 km por hora, não tinha como chegar, a Valde estava sem posicionamento, um do time estava no ar, uma situação difícil que o Ninja conseguiu aproveitar, e agora o servidor... Servidor, servidor outra vez? Não acredito. Este servidor tem feito das suas hoje, de que maneira? Oi, será? Olha, voltou! Já está aí então, 3 minutos e 35, os jogadores também devem estar à Nora, e olha, 2 a 0, a desorientarem-se depois de um lag épico, foi aquilo. Lag realmente complicadíssimo, acabou dando um pouquinho de vantagem ali para Chasers marcar esse gol, eu acredito que estava todo mundo desorientado, e a Chasers teve a oportunidade de voltar perto da bola com um gol meio livre. Espera aí, será que eu estou... Olha, estão a dizer para me fazer o golo? Estamos a ter aqui uma jogada de fair play, com o momento épico, fair play da comunidade brasileira, a oferecer o gol porque eles acharam que não foi justo, incrível, grande atitude, Major. É uma boa atitude mesmo, a gente vê que tem jogadores que conseguem ser desportivos nessa hora, mesmo em uma situação de final, em que qualquer gol aponta, é uma jogada, uma atitude realmente muito digna. Ora, cá está então, atitude digna de grandes equipas brasileiras, cá está. Agora a bola ainda continua a circular, Amber Camper quer levar esta bola, para já ser afastado. Atenção, a bola pode ir para dentro, e quase, não houve lá ninguém na equipa das Chasers para meter aquele golo. E agora novamente, Amber Camper a defender, e foi empurrado para dentro da baliza, não entrou a bola, entrou o Amber Camper. Agora a bola continua, Dudu posiciona a bola para o centro, será que vai aparecer alguém para rematar? Amber Camper tentou fazer, volta novamente para o contra-ataque, será? Não, não, deixa o Noiser agora fazer uma jogada individual, atenção que a bola continua no perigo, Amber Camper já está lá para resolver novamente, atenção que a bola ainda continua na área da volta, e continua a ser perigoso, neste momento o Ninja manda a bola para o centro, o João tenta levar a bola, Amber Camper ficou para trás novamente, Dudu tenta mandar para o centro, o colega não consegue apanhar, quem apanhou foi o Ninja, agora novamente, o João tenta puxar a bola para a frente, Amber Camper, será que consegue agora apanhar? Não consegue, o Noiser já estava lá para cortar, agora novamente, bola para a parede, será? E não, a bola vai para o lado, agora o Ninja pode tentar transportar esta bola, a bola continua a rolar, Amber Camper agora a chutar, é a bola em contra-ataque, será? Falhou, Amber Camper não estava à espera disso, mas tenta fazer pressão, agora de pensar aí, a Valt pode empatar, e empata mesmo, 2 a 2! Empatou bem a Valt ali, acabou só estava o Noiser no gol, eles aproveitaram a oportunidade, os dois, o Dudu BR e o Juan estavam ali preparados para fazer esse gol, não tinha ninguém para defender, mandaram bem, não deixaram se afobar. Agora, cá está então, 2 a 2, incrível, Dudu, tenta ir, a bola vai para o centro, vamos ver a partida agora, Amber Camper a chutar, a bola continua ali a circular, a bola vai para o centro, bom corte, está 2 a 2, tudo em aberto, Dudu chuta para a beleza, Ninja consegue cortar, Noiser tenta acompanhar, excelente jogado, o João novamente, Noiser pode chutar, excelente corte do João, Renan tenta levar a bola, consegue tapear a bola para a frente, Amber Camper também tenta chutar, vamos ver a partida aqui, a bola vai para o centro, e será que participa do golo? Não, a bola vai para o centro novamente, Noiser tenta transportar a bola, mas nada surge novamente, bom remate do Amber Camper, mas também que levou uma bela patada ali, Renan, pode ser, bom remate, mas não consegue, tinha lá o João para defender, novamente, Dudu agora tenta transportar a bola, vamos ver, tentou fazer uma jogada organizada, não conseguiu fazer muito mais, Renan chuta a bola para o centro, Noiser também tem que fazer a pressão, o jogo está a vibrar, um minuto do jogo, está incrível, a bola vai para o lado, Dudu tenta transportar esta bola, vai para o centro, o João agora passa para o Amber Camper, que vai chutar, bom remate e boa defesa do Ninja, que já estava à espera pelo remate, João tenta fazer a pressão pelo ar, Dudu agora está mal posicionado, deixando o seu colega praticamente sozinho na defesa, cá está, Amber Camper precisa de cortar esta bola, porque o seu colega também foi para os ars, atenção, pode ser uma jogada em equipa, Dudu recebe a bola, manda agora a bola para a frente, quase que surgiu efeito, já está lá o Ninja a voar. A bola ainda está a circular, 35 segundos do jogo, a bola ainda está, será que pode ser? Dudu agora apanha esta bola, é bolado e o contra-ataque, pode ser a bola do jogo, atenção, e que defesa, a bola, corte mesmo ao limite, Majão. Corte lindo do Ninja, e mesmo se sacrificou, foi explodido, agora o Dudu marcou. Oh, não acredito, o que é que foi isto? Calhou olhar para o lado e o homem marca assim. Foi uma jogada aí muito incrível, porque o Juan cortou a bola e o Dudu de repente trocou de direção e foi e marcou o gol, foi muito rápido. Olha, cá está então, 3 a 2, a bola ainda continua a circular, Renan, novamente, bola para a frente, vamos ver a Embraquem para tentar circular, é o Juan, manda a bola para a frente, quem dizia? A volta perdeu por 2 a 0, faz uma recuperação desta, parece o primeiro jogo, Majão. Realmente, parece o primeiro jogo, uma recuperação incrível da volta. Curiosamente, o score, acho que foi o mesmo, 3 a 2. Foi sim, senhor, mas a única diferença é que foi para o prolongamento. Sim. Que partido, olha. As minhas expectativas estavam muito altas, mas eles estão atendendo. Está sendo absurdo. E todo mundo saiu. Não, faço ideia, eu nem sei o que eles estavam comentando. O que é que aconteceu por aí? Talvez isso que é um trocado de servidor, alguma coisa assim. Não sei, também já vamos descobrir, voltamos então já de seguida também. Vamos aproveitar, vamos meter a tabulinha do intervalo, voltamos já de seguida. Ora, pessoal, já vai começar já de seguida, o servidor já foi criado, eles pediram para fazer um servidor novo, porque aquele estava sempre a cair. Já estão praticamente a entrar, preparem-se, vai começar agora, está o quarto jogo, está tudo em aberto, já está então, vamos então passar para a partida, está então 2 a 1 para a volta, só estava a verificar, está tudo bem, está tudo bem, sim senhor, cá está. Então, quarto jogo, não desculpe, desculpa, sim, é quarto jogo, 0-0, tudo começa agora, a Embarcaba tenta-se passar para o ataque, não consegue, a Volte bem tentou, mas não conseguiu agora faturar, a bola ainda continua, João, tentaram caminhar para a bola, mas a ser lá cortado pelo Renan, Renan novamente a tentar fazer pressão, cá está a Ninja, olha que agora viu a bola passar muito perto da linha do golo, e isso pode ser a decisão para a Volte ser campeão, e olha, atenção, o Dudu começou a faturar rumo ao título, Major. Com certeza, ainda tomou uma porrada ali o Dudu, mas conseguiu fazer o gol um pouquinho antes, bateu a bola um pouquinho antes, conseguiu marcar, lembrando que, se a Volte leva essa partida, eles são campeões, se a Chasers conseguir, empatar essa partida e depois ganhar, eles precisam jogar mais uma, porque eles são, advindos da Lawrence Brackett, então a Volte está com uma posição um pouco mais, sossegada aqui nessa partida, mas com certeza eles não estão jogando, para quem quer sossego. E olha para isso, jogado em contra-ataque, pode ser para golo, e não, a Embarcampra já estava lá, para defender esta bola, a querer segurar o resultado, eles querem decidir este jogo, já nesta quarta partida, é a melhor de cinco, se a Volte ganha, ganha o campeonato, cá está então, a Embarcampra conseguir afastar esta bola, João agora, a conseguir levar, pode ser, consegue picar, sim senhor, Dudu, quase, o Noiser fazer um bom corte novamente, Renan passa para o contra-ataque, e agora a equipa dos Chesters, que passa para o ataque, Dudu, agora volta para trás, já tem boost no máximo, vamos lá ver, a partir daqui, Renan, leva a bola, pode ser, bom pique, e que defesa do Dudu, what a save, que defesa épica, Major. Realmente, que defesa épica, o Dudu está com tudo nessa partida, ele, ele sempre jogou bastante, mas nessa partida, ele está muito presente, quem sabe, isso seja definitivo, para, para a Volta, conseguir fazer mais uma. Agora cá está novamente, a bola foi para o lado, vamos ver a partir daqui, Embarcampra está a acompanhar o João, a fazer o jogado, Renan tenta cortar, atenção, Ninja pode levar a bola, bem tentou picar, Noiser está a ir atrás, a bola continua, Renan não consegue, agora Ninja, volta para trás, deixa o Noiser prosseguir, Embarcampra consegue cortar a bola, levar para o contra-ataque, bom remato, pode ser tabelinha, e já está, que grande corte que foi ali, e não conseguiu fazer muito mais, 2 a 0, João consegue, começar a marcar o macecador, para o campeonato, será que ele vai conseguir, levar este jogo, Major? Olha, o Juan fez um aéreo, assim, incrível, depois do Renan ter defendido, aquela bola, na câmera do Renan, estava uma expectativa, de que ele ia fazer, uma segunda defesa, mas o Juan chutou, muito forte, e baixo, dificultou ele, porque ele estava no topo do gol, eles estão fazendo, olha, uma campanha absurda aqui, absurda mesmo, 2 a 0, para a Valt, estão jogando, o que não jogaram, faz muito tempo, agora cá está, a Valt está 100% vitoriosa, neste campeonato, conseguiu ganhar, a final da Winner Break, derrotando curiosamente, a equipa da Valt, e agora aqui novamente, a começar a ganhar 2 a 0, será que vão levar já o título, é isso que vamos descobrir, já de seguida, João, tenta acompanhar pela parede, remata, sim senhor, a bola pode entrar, Renan, muito atento, eles agora precisam levantar a cabeça, sabem que precisam deste resultado, cá está a equipa das Ceixas, a tentar programar um ataque, bola para o centro, atenção, e não, já está lá o Amber Camper, outra vez, a arrematar a bola para o lado, vamos lá então, Dudu, vamos ver, para já, Dudu a fazer muita pressão, João a afastar, a bola vai para o centro, outra vez, e Amber Camper, está em grande nesta partida, a afastar todo o perigo da sua equipa, cá está o Dudu, tenta passar para a frente, vai agora ver da sua frente, é o Noise, que tentou fazer mais alguma coisa, o senhor Ninja, mas para já, não surgia efeito, agora, Nascimento Renan, novamente, excelente a defesa do Ninja, espera aí, Noise, novamente para a frente, isto, aqui está um bocado de doidos, a bola parece que não quer sair de ali, mas, a bola agora circula, pode ser jogada em contra-ataque, Noise bem, tenta levar esta bola, cá está o João, pica, tenta fazer o golo, a bola está sobre a linha, excelente, corta agora do Noise, novamente, a bola vai para o centro, bola e tablinha, pode ser o golo, não, o Noise ia não conseguir, agora vai novamente, um bom remate, e o Renan, bem tentou encostar aquela bola, sabia que não era o suficiente para marcar, e tentou chegar lá, não conseguiu, Ninja agora a cortar novamente, a bola está ainda a rolar, eles já é mais coração, alma e coração agora a apelar pela equipa das Chacers, que sabem que tem 38 segundos, estão a ver o título a escapar, vamos lá ver, a partir de agora, todos os segundos contam, o Renan está a tentar acompanhar, o João tenta levar, a bola vai para o centro, vamos lá ver, a bola ainda continua a surgir, bom corte do Noise, novamente, atenção, remate, e pode estar a carimbar o título, Dudu a faturar, Armajou, Dudu como eu falei, ele não estava jogando, tanto quanto os outros, nas outras partidas, mas nessa partida, ele está fazendo, tudo que ele não fez antes, está um absurdo, dois gols já do Dudu, um save, ele está jogando, tanto quanto, se não mais, que os outros jogadores, eu devo admitir, que nessa partida aqui, o Dudu, está sendo essencial para a balde, olha que grande defesa do Dudu, estou a falar do Dudu, e o Dudu, a fazer uma grande defesa, agora novamente, a bola circular, vamos lá ver, a bola vai para o centro, João, Dudu, manda para o meio, Ambre Camper, e festeja um título, porque agora, só falta oficializar, e vai ser então, a Valt campeã, neste momento, Ninja não deixa a bola cair, atenção, em questões de segundos, Dudu já festeja no chão, olha para isto, o João também, tenta caminhar, a equipa tenta ir, e o Dudu estraga-lhe o golo, e leva-se o título, incrível, o Val, é campeão, de final de ano, incrível, é o nosso último campeão deste ano, o que tens a dizer, Major? Olha, a Valt jogou de forma incrível, realmente incrível, a palavra, que determina eles, o Dudu, o Juan, e o Haber Camp, estão de parabéns, eles conseguiram superar, muitas dificuldades, aqui durante este campeonato, vieram para o campeonato, como jogadores, saíram como campeões, e olha, só devo dizer, que eles estão de parabéns, realmente, foi incrível. Que grande campeonato, que foi este, e já agora, para ti, qual foi o MVP, de todo o torneio, Major? Agora sim, podes dizer de facto, qual é o jogador, que para ti, mais se destacou, na tua opinião? Eu, é um pouco controversa, a minha escolha, apesar da Valt ter, levado aí, ter sido uma partida, muito boa para eles, o Dudu ter, ter se revelado, ali no final, como ele não estava presente, em toda a partida, todas elas, não foi tão, tão essencial, assim, todas elas, eu acredito, que o meu voto, é para o Ninja Peregrino, que conseguiu, ali numa situação, que estava difícil, para o time dele, ele conseguiu, dominar o time, liderar, e dar muita moral, muita moral, para o time mesmo, a ponto deles, terem levado, um 4x1, naquela partida, que quase, fez eles se consagrarem, e levarem, a partida da Valt, apesar da Valt ter conseguido, se recuperar, ele jogou muito mesmo, e mereceu, o campeão, e assim temos, o nosso campeão, o campeão, da terceira, foi, o nosso campeão, a primeira indígena, O que você não vai? Eu não vou ficar com você. Você não vai ficar com você. Eu não vou ficar com você. Eu não vou ficar com você.